E aí, mulheres, tudo bom com vocês? Falar pra vocês, um avisozinho antes do início de começar. O episódio 1 e 2 desse manhuá, eu vou retirar, falei, a do YouTube, e vou colocar no leozinho 2. Tipo, eu vou fazer um compilado com esses três episódios que eu assisti e vou colocar no leozinho 2. Então, já tô falando logo. A continuação desse daqui, se for sair, vai sair no leozinho 2. E lá também vai estar saindo alguns outros episódios, alguns outros análises de outros manhuás diferentes. Porque esse conteúdo, ele é danado pra dar ruim, tá ligado? Porque tem muito direito autoral, aí dá strike e tal. Aí, pra mim, não tá perdendo esse canal aqui, eu vou estar postando no leozinho 2. Inclusive, vai sair outros reviews de outros manhuás lá no leozinho 2. Então, vai lá, se inscreve, o link tá aqui na descrição, beleza? Então, a partir do episódio 4, o episódio 4 já vai sair lá. Então, drop pra lá. O mundo congelou, rapaziada. E todos passam fome. E ele é o único que tem comida. Essa é a parte 3. Se você perdeu alguma das outras partes, pra você aí, porque tem as outras partes aí no canal, pra você que não viu. Opa, bom. Rapaziada, a terra congelou. A temperatura do mundo caiu mais de 80 graus. Nosso protagonista, Zhang Yi, com ordem em seu coração, foi o único preparado e determinado a se vingar. E falar pra vocês, hein? Deu certo. Ele vai atacar o Xing Xiong hoje, rapaziada. Ele tá lascado, tá ligado? Ele, ó, ó, o protagonista, ó. Xing Xiong vai matar todos, graças a Deus. O miserável. É o miserável. Vai, filhão! Eu vou cair! Eita, porra. Uma hora, mano. A explosão de uma supernova bugou o termômetro da terra. Com a sua habilidade de armazenamento de... Ei, mano, agora o poder deles, a origem do poder deles. Vai se fuder, velho. Mencionar. Vai se fuder, a origem do poder deles. Pronto, vai ser o bunker seguro, cheio de comida e comida. Mas será que terá mais comida? Seus vizinhos do seu próprio prédio, do prédio do lado, de todos os 30 prédios que eram uma ameaça, foram eliminados. A safada da Fang Xiong, que foi o começo de toda essa vingança... Ah, ela foi de F, né? ... foi a última a capotar. Ela foi rejeitada de todas as formas possíveis. No fim, todos os seus amigos morreram. Ela comeu a sua própria amiga e nem foi do jeito bom. O Prota jogou ela do último andar do prédio, pra ela não sofrer mais nesse mundo cruel, rapaziada. Morreram. Ei, mas acho que ela ganha poder também. Quinta estreza. Além de... Quinta estreza. E Fang Xiong, todos os moradores do prédio foram eliminados. A última coisa que ele precisava por longe era o filho de Shaolin Mei. Alguém precisou amamentar essa criança. Isso já é exclusividade do Prota, não tem como. De todos os 30 prédios, um deles o Prota não queimou. O prédio de Linjinho. Ele foi com o bebê até lá e chamou por Linjinho, dizendo que precisava de sua ajuda. Ele pergunta primeiro se ele não está com medo. Linjinho diz que sim, mas também não adianta... Como é que não fica com medo, mano? O cara tem um monte de arma, é o único que tem comida. Matou um monte de gente dos outros prédios. Aí até eu... ...fugir e ter seu prédio queimado depois. E além disso, vindo assim com o bebê na mão, não parece que ele está aqui para matá-los. O Prota pediu pra ele conseguir uma mãe pra cuidar deste bebê. Aqui tem água e comida para um tempo pra... Aí, ó, o cabelo é legal, o Prota é muito legal. Confia nele aí. Pra quem pegar essa... Confia nele aí. Quem é que tu está deitado no chão? Tua cama, deixa tua mãe aqui, bote. Tu é doido, doido. O Prota diz que não vai fazer nada contra ele e seu prédio, pois sabe que eles não participaram da luta contra o Prota. O Mano Linjinho, não muito grato, diz que vai cuidar da criança sim. Inclusive, vai até uma mulher e entrega a criança e a... Ah, machista. A comida leva pra outras pessoas, pois aqui neste prédio tudo é dividido de verdade. O Prota, percebendo quantas pessoas ainda tem vivas no prédio de Linjinho, pergunta como eles vão sobreviver quando a comida deles acabar. Linjinho diz que quando não tiverem mais comida, vão morrer... Todos vão morrer igual também. Morrer com dignidade. Perfeito, perfeito. O Prota sugere que o problema da comida poderia ser resolvido por mais um tempo, se eles usassem o que ele queimou. Linjinho permanece firme e diz que não mesmo. Apesar de tudo... É um homem de princípios. O que o Prota fez pra corromper Linjinho, ele não caiu nenhuma vez. E por isso, o Prota diz que admira muito ele. Linjinho diz que também admira o Prota, pois ele tem o poder de manter quem ele quer vivo perto dele. E morto também, né rapaziada? É verdade. Se segurando, Linjinho queria pedir um favor para o Prota, mas ele já impede e diz que não. Mas o cara continua e diz que o Prota conseguiria entregar comida para 300 pessoas antes. Sei, tem, mano. Tem lixo não. Porque não pode continuar entregando apenas para o seu prédio. Ele só recusa de novo e vai embora. Mas pensando um pouquinho melhor, o Prota muda de ideia. É que o prédio dele é até que é legalzinho, né? Ele diz que se ajudar seu pessoal com o tempo, vai dar tudo errado e vão acabar sendo queimados como os outros prédios foram. Mas até o próprio prédio dele, ele matou todo mundo. Imagina os outros. Mas ao invés de comida, ele dará todas as suas sementes que ele tem armazenada. Se eles conseguirem plantar isso, de alguma forma poderão depender somente deles e assim tudo acabará bem. Ele deixa claro. Essa semente serão a última coisa que eles receberão do Prota. Ligiu então pergunta para um de seus moradores se é possível cultivar isso. Um senhor que é professor de biologia diz que não é impossível. Talvez eles tenham uma pequena chance de dar certo. Biólogo? Já em sua casa de luxo seguro, o Prota diz que o problema da vizinhança foi completamente resolvido. Agora o objetivo dele é por... O problema da vizinhança não é por... O teu problema. Mãos de uma forte... O cara matou toda a vizinhança. Taleza nova. Depois quem volta para dentro de casa e pergunta se ele terminou o seu trabalho, as ou o que? Ela tirando seu casaco pergunta o que ele quer comer. É possível não. Ela toda inocente... Ah! O que será que ele quer comer, Liginha? Se preparando para cozinhar e o Prota... Ah! O que será, Liginha, que ele quer comer, Liginha? Tá safadinha, segura ela por trás, dizendo que ela deveria saber o que ele quer comer. Ela fica toda... Liginha é muito burra. Sem jeito, dizendo que seu tio está no quarto do lado. Agora, pronto. Você desorda algo como até ele, diga aí. O Prota diz que... Agora, fodeu mesmo. Essa casa tem isolamento térmico e acústico. Então, várias macetadas mais tarde. Várias macetadas no dia seguinte. Zocar, cansada demais, continuou dormindo. Então, o Prota foi a única a levantar. Mandou mensagem para o Chual. Venha para a minha casa agora. O plano vai começar. Não demorou. E o Mônica, esses tempos, estava levando o bicudo dos outros. A Mando do Prota estava na casa dele. O respeito é tanto que nem no sofá ele ousou sentar. Ficou no chão, esperando o chefe chegar. O Prota quer saber como vão as coisas com o Ang... O Xingxiong vai chegar aí, é? E Simon, mas antes de o Chual falar alguma coisa, ele diz... Cala a boca e me passa o telefone. Na hora, o cara trava. Por que esse maluco quer ver meu telefone? E o Prota diz... Passa pra cá, vou ler as mensagens com o Ang e Simon. O Chual diz que é melhor não, mas o Prota já então ficou... Tá, porra! Ó a arma, a arma. Mano, essa arma é muito feita na porra do... Mano, olha aí, ó. Botaram a porra da arma atrás da imagem dele, mano. É muito mal feita, pô. Ó a arma, que era pra tá na camada de cima, ficou na camada de baixo. Ih, meu Deus do céu, mano. Desconfiado, pegou ele pelo colarinho, perguntando... Você tá devendo, miserável? Depois de algumas ameaças, o cara entrega o celular para o Prota. Ele pega. O Mano Chual diz que xing... Eu não gosto do Xingxiong. Vai tomar time-out aqui, após. Pra aprender a gostar do Xingxiong. Xingou muito o Prota aí, mas... Vai, né, Léo? Pra você ver, né? Como eu sou humilde, isso é um time-outzinho. Isso é parte do teatro, pra poderem... Aba, vem aqui falar na minha cara? Que eu não gosto do Xingxiong? Enganar o cara, por favor, não leva pro coração. O Prota vê que Chual passou todas as suas informações para o Wang e Simon. E conversaram sobre se juntar para conseguir armar para o Prota. Porém, o Chual jura que isso faz parte da negociação de conquistar a confiança do riquinho. Pensando mais a fundo, o Prota se liga. O Wang e Simon sabem sobre as suas armas, sua moto de neve, bunker e apartamento. Ele deve estar muito interessado nele. Ele decide usar isso ao seu favor. O Prota manda o Chual contar tudo o que sabe sobre a casa de Wang e Simon. Se faltar qualquer informação, ele morre. O Mano Chual conta tudo. O bunker é feito de material usado em foguetes, então é extremamente resistente. Por dentro, existe um sistema de segurança com gases soníferos e lança-chamas. Basicamente, o lugar é um inferno impenetrável. A única forma de você entrar é quem está dentro permitir que você entre. E sendo assim, o foco do Prota muda em descobrir como anular o sistema de segurança de gases e lança-chamas. Chual propõe um plano de fingir que capturou o Prota e levá-lo até o Wang e Simon e fazer ele deixar eles entrarem. E esse plano não está enxerando muito bem para o Prota, mas parece que será... Eu acho que esse maluco ainda está atraindo o Prota, não o Xing Xiong. A única escolha que ele... Que Xing Xiong tem. E sobre isso, ele tem uma ideia. E se ele puder usar sua habilidade de espaço de roubamento dimensional de outras formas? O Prota todo... Dá para roubar uma casa nesse poder? Esquisito, pensando nas possibilidades, ele manda o Chual embora. Vaza, daqui dois, três dias eu te ligo. Mas mestre, mantido, eu vou morrer. O Prota fala que não, é sete dias para fazer o efeito. Eles têm tempo até lá. É velho, ele não contou a verdade para esse caba ainda. Fecha a porta na cara do Chual, até mais. Agora ele tem que descobrir o que mais dá para chitar com esse poder chitado dele. Ele senta de novo e dá uma pensada. Agora, eu mamo o Xing Xiong agora, Léo. Pronto. Pronto, perfeito, perfeito. Aí do nada ele faz uma fogueira dentro de casa e começa a tentar sugar todo o fogo com sua habilidade. Se for como os alimentos que são conservados, vai ser incrível. Ele suga o fogo todo para dentro, sem nenhuma queimada. Ele consegue sugar um pé, né? Aí é bom. Aí vale a pena. Mão. Depois ele consegue jogar para fora. Só vontade. Tu vai comer meio lixo mesmo? O mesmo fogo como se fosse um canhão. Dá certo. O miserável é roubado demais, velho. Ele fica todo feliz com isso. Deu certo. Então, o que mais pode ser possível? Pensando nisso, ele se pergunta se ele poderia sugar alguém para dentro do buraco. O pitopé do seu peixe, viu? Pensando nisso, o Prota pediu um dos moradores do prédio de Liginho como cobain. Ele jogou um cabo de madeira na frente do sujeito e disse que se ele conseguir acertar o Prota, vai ganhar um pão como recompensa. Claro que o homem ficou desconfiado. Porque o Todo-Poderoso Zhang Yi pediria para tomar uma paulada de alguém. Será que ele é masoquista? Motivado em receber comida, o cara pulou com tudo para acertar o Prota com uma paulada. E como ele pensava, conseguiu sugar o cara para dentro do espaço de armazenamento dimensional. Isso aconteceu bem devagar. Depois de entrar até a última perna, o Prota verificou dentro do espaço que ele tem o controle. O mano estava lá dentro, congelado, igual a tudo. Muito foda. Aí é bom, pô. Agora caiu no chão igual um bote para a surpresa do Prota. Quer tomar paulada, Leozinho? Vocês vão me dar paul, rapaziada? Ele estava vivo. Ele chutou a madeira para o lado e perguntou para o cara como ele se sentia há alguns segundos atrás. Apavorado, ele respondeu que pensou que estava morto. Ele ficou parado num mundo todo branco com uma montanha de suprimentos ao redor dele. E essa informação explode a mente do Prota. E claro, ele disse para o maluco que... Esse é o delírio, ele não estava num lugar assim, não. Mas na cabeça do nosso biruto, ele acabou de descobrir que o tempo passa diferente dentro de sua dimensão. Os seres vivos não morrem de imediato, mas com o passar do tempo que eles ficam lá dentro, podem ter um colapso mental. Ah, tomara. Ficou claro para mim em espanhol, muito menos em chinês traduzido para o português. Se ele quer... Ah... E dizer que o psicológico da pessoa é afetada ou... Esse PNG de cachorro. O corpo físico de coisas vivas não pode ficar lá dentro por muito tempo. Por que nessa dúvida? Porque ele, depois de arrebentar o maluco todinho, ele foi lá e cortou fora os dedos do cara para experimentar se elas ficam dentro da dimensão alternativa. E elas ficam. Ou seja, uma pessoa não fica lá dentro, mas um pedaço dela pode ficar. O Prota zoou o maluco. Mas pelo menos ele deu alguma coisa para ele poder parar o sangramento. Cara, que pau no cu da porra. E depois deu comida para ele. Veja como o Prota é bonzinho. Ah, ele é a melhor pessoa que existe. Rapaziada. As conclusões foram... Ele pode lançar objetos para fora do espaço. Agora as pessoas, ele não pode sugar nem arremessar para fora. E eu com os meus 10 mil neurônios aqui, eu penso que ele conseguiu botar o cara para dentro do buraco. Porque o cara pulou para cima dele. Aí deu. Agora coisas como fogo, ele consegue sugar para dentro e projetar para fora na direção que ele quiser. Só com essas... Ele só cortou um. Eu cortou um. Dez. Informações. Ele já sabe como vai peitar o dono do bunker, rapaziada. Tá bom, meu nome. É um cara da boca. Ele vai até um amigo. A gente tá vendo já. O cobay agradece pela ajuda. O coitado nem reclama de nada. Ele agradece de volta por poder trocar dois dedos por comida. Ah, foi vantajoso. Tá, então é só vantagens. Eu tenho... Ah, foi barato. Ai, um monte de dedo. O cara ganhou um Finima. Muito foda. E o Prota diz sem problema e dá um talho na jugular dele de repente. O mano caiu de costas, nem entendeu nada do que aconteceu. O Prota maligno fala que ele não tem mais utilidade. Como ele já comeu sua comida de recompensa, é a hora de partir. Estranhamente, o mano, com a visão escurecendo, ele fica feliz. Finalmente, ele consegue escapar desse mundo cruel. Cara, que pau no cu da porra. Por isso que o Xingxiong é o melhor personagem. Faleceu. Ah, os caras querem julgar o Xingxiong que só come, gente. Aí, ó. Voltando para casa, ele diz que a... E neném com a boca. Agora encontrará mais pessoas para praticar a simulação de combate em vida real. Então, três dias depois de muita maldade feita a outras pessoas, O Prota chamou o Chual para a casa dele e conversar. Mas antes de qualquer coisa, o Chual implora pelo antídolo. Ele diz que o veneno está corroendo ele, ele está preso. O cara tá ficando louco, mano. Precisa morrer. O Prota, ele tá ligado que o Chual está comendo bem, muito bem. Mas a sua aparência está decaindo. Mas é porque é psicológico, né, Barão? Isso por causa de um remédio placebo que ele aplicou no mano Chual. Há pouco tempo atrás, o Léo falava que era um mal necessário. Se eu fosse esse maluco, aí eu fazia igual, pô. Eu vou morrer. O Prota aplica isso. Eu sou covarde, eu sou do mal. Ele diz que vai durar até o final da operação. É um antídoto temporário. Depois de tomar o remédio... O cachorro aprendeu a descer da cama, meu, bicho. Tá bom, viu? O Médio Chual agradece ao mestre e diz que já tá começando a sentir o efeito da melhora. Pronto, agora ele quer subir. Agora tu subir, tu subir, tu não sobe não, doidão. Então, eles podem começar o plano. Ele liga para Wang e Simon pra marcar o encontro. E algo me diz que o Prota vai fazer alguma coisa de errado. É? Será? Rapaziada. Mas... Você acha? Ele juntou suas coisas e a... Mas antes disso, uma comidinha de leves, né? Pisa para Zouker que ele vai sair em missão. O estranho para ela é que todos os problemas da vizinhança foram resolvidos. Então, por quê? Ele diz que na hora certa vai contar. Ela deve ficar no prédio cuidando do seu tio. Matou tudo e todos. Rapaziada, vocês querem biscoito de cachorro pra vocês? Vocês aceitam... Parece mal gostoso, né? Não é. Mais de um mês, eles devem ficar bem. Preocupado, nossa linda Zouker vai até ele impedir de sair, porque lá... E aqui não é, mano. Fora é sempre perigoso. E o homem diz que ele é o perigo lá fora. Ele dá uma beijoca nela e diz... Como tu sabe, eu peguei um pedacinho, deixa o tamanhozinho assim, ó. Só pra empreender, deixa o tamanhozinho assim, ó. Deixa o tamanhozinho assim, ó. Vai ficar tudo bem. E se é assim, ela aceita e fica mais calma. E quando ele voltar, ele diz que vai explicar as coisas. Então, nossa Zouker fica lá esperando ele meio safadinha, né? A missão agora é ir até o bunker, mas diferente do que esperávamos, Shual vai amarrado atrás. Como ele explica... Eles têm gosto de frango, mas tem não. Eles têm que... É mentira. Nem os cachorros gostam. ...aparência desde aqui na saída do prédio. Eles seguem cidade adentro. Após um tempo, chegam na região dos condomínios fechados, que era a região mais rica da cidade da China. Ele diz que como aqui é uma região mais alta, a neve não cobriu nem mesmo as casas. De alguma forma, a topografia é diferente e faz com que neve menos por aqui. Entrando no condomínio adiante, eles vão a pé. Ele diz que não vai levar a moto de neve para a casa de quem quer roubá-la. E uma mulher em uma das outras casas... Ei, rapaz. Mulher! ...percebeu a chegada de nossa dupla. E com uma moto de neve, ela logo olhou... Hum, ela vai roubar, hein? ...tou para o lado, sua mesa de alimentos... Ela vai roubar a moto. ...vazia, ela pensou... Tô com fome. Será que aqueles caras me dão a comida? Ah! O patagonista tá. O cara não pode ver uma mulher. Eles chegaram na frente da mansão de Wang e Simon, já estavam tudo escuro. Na frente da casa... Xingxiong é o quê, Manoel? O prota manda o Chual ir lá chamar pelo Riquinho. Assustado de levar um balaço no coco, ele vai até a câmera e diz... Manoel, Simon, eu estou aqui para a negociação. Abre a porta e deixa a gente entrar. Do outro lado... Xingxiong simplesmente é o maior protagonista dos animes. O Riquinho sem entender de por que eles estão aqui hoje. Combinado, era só amanhã. Além disso, a moto de neve não estava com eles. De toda forma, o Chual diz que o irmãozão Wang e o Rico, por favor, deixe a gente entrar. Essa é a sua única oportunidade de conseguir o que você quer. Wang e Simon, então, deixa claro. Se eles tentarem qualquer coisa, serão queimados pelo seu lança-chama. Ah lá, o cara tem um lança-chama, filho. Pega! As portas se abrem e o prota se dá conta que o apartamento dele nem se compara com isso. E também Chual vai na frente com medo de levar um balaço. Ele diz que depois que aquela porta for aberta, é de fato a casa do mano Wang e Simon. Eles seguem andando. O milionário Wang e Simon apertam um botãozinho no computador e... Deu ruim. No corredor de segurança... Eita, era uma armadilha. Os mecanismos de defesa são ativados. Os gases são injetados para dentro. Nas câmeras do Riquinho, a fumaça tomou conta de tudo. Os gritos que ele ouvia dos dois eram de desespero. Pega esse Wang e Simon aí, mano. Pera aí. Calma aí. Vamos comparar com o primeiro aqui. É porque o Xing Xong apareceu pouco no início, né? Aí tu... Aí estou na dúvida. Calma lá. Calma lá, rapaz. Deixa eu ver o... O Xing Xong aqui do início do anime aqui. Ô, babão. Pô, o Xing Xong é herói, viu? Xing Xong é herói demais. Toda cena que lá aparece o homem. O homem está comendo uma mulher. Como é que... Como é que fala mal desse homem? Impossível. Xing Xong. Xing Xong não é louro? A gente baixou ele agora. Calma lá. Calma lá. A porra que eu ia nesse todinho, né? Ah, e ela aí, porra, né? É esse? Nossa, os que zombaram, tiraram onda do Prota. Ah, não. Eu ganhei o Prota. Por que o Prota está tão estalhado aqui, mano? O Prota nem é isso tudo. O Prota nem é isso tudo, mano. Cadê o Xing Xong, rapaziada? Roubaram ele aqui. Estão mentindo pra nós. Calma aí. Calma lá. Deixa eu achar o Prota aqui. Esse aqui é o... É o... Ele não já apareceu no começo desse filme, não, mano? Também ele apareceu no comecinho. É o homem que está rodeado de mulheres, simplesmente. É só... Você viu um homem com mulheres aí? Tá, porra, a vela já não tapou na cara. Não lembra disso, não, mano. Cara, é coisa boa. Tá, porra. Ele batendo na criança. Você pega. Eu já devo ter passado pelo Xing Xong, não já? Cadê o homem? Xing Xong? Rapaz. Como é o nome desse anime? É porque eu acho que Xing Xong não é o nome dele, não. O cara só não quis dizer. Xing Xong. É? Nem aparece, não. Nem aparece, não. E tem estresse, ó. Ah, porra. É quando o velho... A velha peda a ajuda pro Rick. É verdade, né? Ele aparece. Até mais pra trás mesmo. Putz, peraí. Deixa eu ver se eu... Vai esticar mais. Vai ficar maiorzinho. Peraí. Esse aqui já tá comendo gente, já. Ele não aparece no finalzinho, não? Aparece não, mas cadê o Xing Xong, nosso herói? Rapaziada, não saberemos mais como é a imagem do Xing Xong. Não. 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 É muita imagem, mas que porra é essa? Moradores. Aqui, ó. Na hora que eu pedi ajuda, é aqui. Ah, porra. Toda imagem é um frame, bicho. Porra. Olha ele aqui, ó. É isso. Ou o Xing Xong, que é um cara rico e pode pagar pra pessoas... É porque a gente não sabe como é a imagem do Xing Xong, mano. A gente não sabe... A gente não sabe como é o Xing Xong ainda, não, mano. Olha o Xing Xong aí, ó. A gente não tem a imagem dele. Ele... Fez o mapa pra frente, o Xing Xong aparece. Porra, eu lembro de aparecer de novo, será que aparece? Aqui, ó. Olha ele aí, mano. Ele não... Não é ele, não? Eita, é ele não, rapaziada. Não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele. Não é ele? O meu cabelo tá azul, porra. É ele? O cara muda mais de imagem... O cara muda mais de imagem do que não sei de quê. Não é ele, não, mano. É, rapaziada. Houve um equívoco. O Xing Xong, a gente foi procurar. Porque a gente não sabia como era. A gente não lembrava mais a aparência do Xing Xong, porque o homem só apareceu uma vez. E esse frame aqui do Xing Xong, aqui, antes, aqui. Esse aqui, ó. O herói sendo herói. Mas aqui não tem como saber como o Xing Xong era. Aí nessa nova imagem, o Xing Xong tá aqui, ó. No grupo dizendo que ele estava muito ocupado, trabalhando duro. E até mandou uma foto pra mostrar como que ele tava ocupado duro. Só sei que a tia... Xing Xong é foda. Simplesmente o maior protagonista. Esse aqui não é o Xing Xong, rapaziada. Então, pode aquetar o cu de vocês aí, tá? De parar de xingar o Omai pra não tomar ban. Ao perceber que tudo deu certo, ele disse que é hora de tratar os seus convidados muito bem. O que não deu pra perceber... É que então, Yong Simon, pelo visto. Perceber de dentro... Yong Simon é peba. Morra, Yong Simon. ...da cortina de fumaça que o Prota estava com uma máscara de gás e sugando toda a... Não, aí vai tomar no teu cu. Fumaça... Ah, ele tem poder, né? ...pra dentro do seu espaço de roubamento dimensional. Após alguns... Cara, é foda, o cara roubou a fumaça. ...minutos, a porta se abre. O plano dele é atirar no mano, o Yong Simon, assim que ele se aproximar. Mas, para a surpresa do Prota, quem veio até ele não foi o riquinho. Então, ele fingiu de desmaiado e puto com o João. Disse que aqui só vivia o Yong Simon e as Bunny Cat. O cara, muito bem armado, deu umas batidas no coco do Prota pra ter certeza que ele estava apagado e jogou ele nas costas. Nesse momento, o Prota percebeu que esse mano aqui é um ator famoso da TV e deve ser amigo do Yong Simon, já que são ricos. Lá dentro, ele jogou os dois no chão igual bosta e começa a amarrar os caras, dizendo que o sistema de segurança é mesmo absoluto. E o riquinho diz que é óbvio, custou um bilhão de dinheiro... Ô... Aí, mano. Ele vai sequestrar esse lugar aí, né? ...para fazer. Ele deve ser excelente mesmo. Só vantagem. Deixa os dois ali, eles foram discutindo. O Prota deve ter deixado a moto de neve nas proximidades, então eles vão procurar. Enquanto os dois falavam, o Prota foi liberando o gás que ele absorveu na direção perfeita dos caras. Ei, Mano Lim, por que você tá caindo andando? Você tá usando nargas de novo? Eu não tô caindo não, é você que tá encolhendo. Você tá no xing-xong? Óbvio que não. Hahaha, você é burro? Quando os dois malucos caíram no chão, o Prota já tinha se libertado. A situação agora é, chual, e os dois ricos estão loucão de gás e ele está livre agora. A primeira coisa que ele fez foi amarrar os dois malucos e pegar suas armas. Os dois usam desertes de ouro. O Prota então aplicou a técnica do suas armas, nossas armas. Após isso, ele foi explorar a casa. Todos os lugares são chiques e grandes. Andando pelos com... O xingó aqui em casa? Ele acha um deles uma plantação dentro de casa. Agora, é claro que essa casa é do Prota também. Subindo para o segundo andar, lá em cima são as salas de jogos. E uma dessas tais... Pega! Tá, porra. Em salas, ele encontra umas tais paniquetes que o Chual havia dito. O estranho é que todas estão apagadas. Talvez estejam... Drogadas? Mortas. Em outra sala... Eita, porra. ...com nome de cães e gatos. Tem isso que vocês estão vendo no chão? E cosplayers amarrada. Com roupas... É drogas, é drogas. ...rupas pelo chão. Uma delas estava acordada no chão e chorando. Ela veio e pediu perdão para o senhor Wang e Simon. E disse que elas estavam erradas. Elas segurando suas pernas, diz que elas querem sair só um pouco. Elas podem fazer o que ele quiser se elas deixar sair. Sem coração e... Tá, porra. Tá, porra. Tá, tá, mexiga. Empatia. O Prota dá... Yes. Alha um bicudão na mina e diz que ele tem ideia do que já aconteceu aqui. E dispara em direção a todas. Depois, ele encontra a sala de vigilância. Bixão, é poucas agora, velho. Aí vai tu manter o coquemateuço. Espera aí. Depois tu volta. Depois tu volta. Diz que esse deve ser o coração desse manicômio. Todas as câmeras em ambiente são controlados a partir daqui. Depois de andar por os outros 200 mil quartos, todos estão trancados ou tem senha para abrir. Então o Prota volta e acorda os riquinhos com água na... Sêmen! Cara, seguinte. Vocês estão acordados? Sem entender nada de como isso aconteceu, o riquinho surta. O Prota deixa claro que ele é um mágico e não revela seus truques. Agora ele tem algo mais importante... Essas armas 3D é complicado, mano. ...importante para conversar. Se ele quer cooperar com ele ou não. A resposta é sim. Tudo desde que ele não o machuque. A condição do Prota é morar aqui com o Simon. Essa casa é tão grande. Ele diz que não deve ser um problema dividi-la com o Prota. O Ang Simon surpreso ouvindo que o Prota só queria morar aqui junto... Ah, tá! É sim, Ang Simon. Aquela janela aí... ...junto dele? Ele não queria matar e tomar todas as suas posses? O Prota diz que não. Aqui é grande demais. Morar aqui sozinho seria solitário. O Ang Simon todo feliz diz que sim. Se ele quer... Ah... Quer ser amigo dele? Ele pode ser. Segundo o Prota, essa neve não vai durar muito tempo. Então deve ser muito bom para ele manter uma boa amizade com uma pessoa rica e... Vá acreditar nesse merda? O protagonista já é o vilão, já. Importante. Quando a neve passar, o Ang Simon pode recompensá-lo. Com esses termos, o Simon concorda. Então ele já pode... O cara amarrava e abusava das mulheres, mano. Tu acha que ele é legal? Agora em seis. Liberaram. Por dentro, o Simon pensa de como o Prota é medroso e não tem coragem para matá-lo. Para soltar o riquinho, o Prota diz que ele tem uma condição primeiro. Ele tem que ensinar a mexer no sistema de segurança da casa. Passar as senhas e tudo mais para o Prota. Óbvio, óbvio. Mas veja bem, isso é só uma garantia que o Simon não vai trair o... Ah, garantia sim. Prota, diz ele. E como ele não tem escolha, ele fica na base do confio. O Simon diz se ele vai prometer que não vai matá-lo depois de conseguir isso. O Prota promete. Depois disso eu te liberto. Eu não mato inocentes. O Simon então aceita. Na sala de controles, o riquinho ensina tudo. Passa as senhas e o manual de instruções. Com tudo isso, o Prota tem a certeza que ele vai conseguir controlar toda esta casa. Se é assim o irmão Wii, pode soltar o Simon. Ele sorri maliciosamente. Diz que sim. É pra já. Ele tira sua tramontina de cortar as cordas. E corta sim, as cordas vocais do Simon. O Prota calma a mente e fala pra ele respirar aí devagar. Logo essa dor vai sumir. Ele realmente... Será que é bom pegar essa pastilha infervescente e fazer de pastilha? Geralmente acaba o defunto a passar para o outro mundo com paz. Na cabeça de Simon que não pode falar. Por que ele está sendo tão gentil se ele acabou de matá-lo? O Prota como silenciemente diz que ele não tem porquê manter um pedaço de merda vivo. E talvez seja porque ele fez aquilo. Aí ó, aí ó, aí ó. Com as garotas lá dentro? Não sei. Mas eu acho que sim, né rapaziada? Provavelmente. Após eliminar os dois, o Prota começa a limpar as sujeiras. Aí ó, aí ó. Aí ó. Ó, como ele é burro. Era melhor... Se libertar das mulheres. Fazer elas lavar a casa. Aí depois matar... Quem vê que falou isso aí para o Baninho, hein? Quem vê que falou isso aí para o Baninho agora? ...que vazou de Wang Simon e de seu amigo. Sua dúvida é, o que fazer com o Shuao? Ele ajudou em tudo, então só deu certo por conta dele. Enquanto ele pensava, o Mano Shuao abre os olhos e flagra a cena que o Prota queria esconder. Ele limpando os vestígios do que acabou de acontecer. Me deram um jogo. Quer apostar com o jogo hentai? Quer apostar? Cara, foi pior que jogo hentai, rapaziada. Simplesmente pior do que jogo hentai. Se divirta com esse gote dos games. Jogando no Santorio Joga com extremo entretenimento. Desejo os abraços e beijos de nupces para Leozin, Johnny e Scar. Divirta-se. Pênis. Garden of Bambam 2. Era melhor ter me mandado um hentai, né, mano? Porém, ao ser solto, o Shuao fica apenas feliz. Ele diz que então esse miserável de Wang Simon foi de vala, bem feito por tudo que ele fez com ele. O Prota aponta para uma mochila cheia de comida no sofá e diz que sua recompensa pelo bom trabalho está ali. Ao ver que tinha comida, o Mano Simon vai correndo ver. Tudo isso ele já começa a comer ali mesmo. O problema é que agora é. O Prota diz que a energia desta casa não deve durar mais do que 5 anos com o que tem aqui. E a comida já estava em seu fim. Então toda essa recompensa que ele tem no sofá é tudo o que tem nessa casa. Shuao ouve isso, não aceita. Ele questiona se isso está certo. O Prota diz que sim, é isso mesmo. Wang Simon vivia aqui com muitas outras pessoas e consumiram tudo o que tinha na casa. Por conta das mulheres, eu acho que... Eu acho que ele terminou de matar os outros também. Ah, não, os outros já estavam mortos, o que ele falou. Sim, é verdade. Imagina em meses e meses, tanta gente aqui comendo, comendo e o Simon comendo. É, então, né? E comendo, você está ligado? Estou ligado, sexo. Acabou a comida. Porém, Shuao não acredita. Diz que o Prota escondeu para ele as coisas e quer ter tudo para ele. Puto com essas maluquices, ele chuta a mochila de comida e diz que não aceita isso. Ele que deu as informações aqui, arriscou sua vida para ter tão pouco assim. E ele está mentindo. O Mano vai para ela e simplesmente vai morrer, né? O cara simplesmente vai morrer, quer acabar a utilidade dele, pô. O cara ainda está achando útil. Se fudeu, doidão. Acima do Prota, puto dizendo que se for assim, é melhor que o Prota, o mate. Ou o Shuao vai contar tudo o que o Prota tem. Suas posses e seus poderes para as outras pessoas. Se não for o próprio Shuao, alguém mais forte que descobrir vai vir até ele para derrotá-lo. Colocado desta maneira, o Prota com raiva dá-lhe uns pipoco no peito de Shuao. O Mano levou a covardia e caiu de costas no chão, sem forças para reagir. Ixi... Ele para derrotá-lo. Colocado desta maneira, o Prota com raiva dá-lhe uns pipoco no peito de Shuao. O Mano levou a covardia e caiu de costas no chão, sem forças para reagir. O Prota lembra e diz que raiva não te deixa mais forte, e sim mais fraco. Se você não tem poder para enfrentar, então você não deve enfrentar. Pegando de volta a mochila, o Prota diz que ia deixar o Mano Shuao vivo mesmo. Até deu toda a comida que tinha aqui. Então, por que ele buscou a própria morte? Um tempo depois, o Prota ficou pensando sobre as coisas na sala de estar. Mil coisas passavam pela sua mente, do safado. Se o Zoukara estivesse aqui, o que ele podia estar fazendo agora? Sexo! Qual seria a melhor opção? Trazer o Tio Yu para morar aqui, ou ele mesmo vem morar com o Shoukara e deixa o Tio Yu no prédio cuidando de sua fortaleza? Após um tempo, ele conclui que a melhor coisa a se fazer é deixar o Tio Yu com seu apartamento e se mudar para cá. Agora andando pelo bar, ele diz que falta apenas uma coisa para ele. Ele prometeu achar uma nova gostosa para a Tio Yu. Eita! Como que ele vai fazer isso? Isso daí não dá para saber, então ele decide tomar um... Vai ser a Ruivinha lá. ...coró e ver se a TV funciona. Incrivelmente, tem TV a cabo, tem canal de todos os lugares do mundo. Tá, porra! Procurando saber como isso é possível, ele acha uma sala de redes. A mansão tem seu próprio servidor de internet. Com isso, ele pode se comunicar com a internet via satélite do Elon Musk. E... Oh, muito foda! Casa do Léo. Ele... Mano, tá aí, boy! Pode ter o potencial de conseguir informações do mundo todo com essa conexão. Buscando nos computadores, ele encontrou muita coisa. A principal informação... Querem mijo! É sobre os relatos de outros países sobre indivíduos que conseguiram habilidades especiais. Enquanto alguns controlam o fogo, outros ficam verdes. Porém, a maioria ficou de forma deformada ou... Ah, eu queria ficar deformado. ...características inúteis apareceram. De toda forma, a conclusão do Prota é que se existem pessoas... Ô, poder de fogo aí é foda, man! No gelo? ...com poderes lá fora é mais um motivo pra ele ficar aqui, neste bunker totalmente protegido. Seu objetivo agora é ir buscar sua mulher e se mudar pra cá agora mesmo. Na saída do lugar, quando ele ia dar partida na sua moto, uma voz chamou por ele. Ih, a mulher aí me deu uma comida aí. Ele vai dizer, então eu chegue. A reação natural foi puxar sua glock e apontar para a pessoa que a pessoa em questão é a ruiva que viu ele chegar mais cedo. A mulher diz que tem um favor a pedir. Imediatamente o Prota reconhece a garota. Ela seria Yang Mi? A mulher mais gazosa de toda a China dos últimos anos. A Prota. Todos os homens do país querem tê-la? Realmente, rapaziada, é gazosa mesmo. Não, nem, nem, não. Bravo. A garota diz que não come direito faz dias e pergunta se... Ah, relaxa, você vai comer, minha comadre. Venha pra cá. Que conveniente? Não, esse anime aqui não tem isso, não. Você acha que tem conveniência nesse anime? Nunca. Ela pode ir com ele. Ela não quer mais morar aqui. Ele responde que a vida é mesmo difícil nesses tempos atuais. Até mesmo os ricos passam fome. Ele responde que se ela quer ir com ele, ela tem que dar um bom motivo para isso. A garota diz que se ela tiver comida, ela estará disposta a aceitar qualquer condição. E pra deixar bem... Óbvio, né? Bem claro, ela faz um charminho com a boca, dizendo que é qualquer coisa mesmo. Dá um tendo nela aí, pô. Na hora o Prota fica coradinho. Eu já falei, mano. Eu já falei. Esse maluco, ele vai se fuder por causa de buceta. Eu já falei já no primeiro episódio. Depois ele baba. O coração do cafajé se foi fisgado. Ele recupera sua postura e diz, venha comigo. Eles vão para a casa do bunker. Na porta do lugar, ela pergunta se essa não é a casa de Wang Simon. Ele diz que não. Agora é minha casa. Lá dentro, quentinhos, ela tira o... Ele vai ter uma mulher em cada canto, mano. Filha da puta. O casaco e agradece por ter deixado ele entrar. E pergunta, qual a relação do Prota com Wang Simon? Cheguei na hora do Xingxiong. O Xingxiong não passa não, mano. Xingxiong é tão estrela que ele nem passa nada nessa merda aqui, ó. Em responder isso, o Prota pergunta, qual é a relação dela com Wang Simon? Os ricos se conhecem todos mesmo? Ela explica, como suas famílias são ricas... Ah, porra, moça, esse peito. ...ricas e se esbarram em todos os lugares e eventos chiques, eles se conhecem. Ah, porra, tá dando leite, ei. Quem foi que falou isso aí pra eu banir agora? Pare, viu? Vocês parem com isso aí. Ainda é uma necessária de sair pra eu comer. Então, como é assim, o Prota diz... Xingxiong vai matar ele, eu vou comemorar. Que não se preocupe, Wang Simon, ele se mudou. Mudou pro inferno, né, Prota? Eles tomam um chá pra... Mano, é só uma cebosa. ...dá uma aquecida no corpo e tá na pergunta se ela pode tomar banho antes de conversar. Ele diz que é à vontade. Vai lá, lavar o piquito. Ela tira tudo e dá-lhe chuveirada. Lá dentro, a mulher pensa que o Prota, ele até que é bem arrumadinho. Se for pra garantir a sua sobrevivência, ela diz que pode fazer sacrifícios. Filha da puta, né, mano? O plano da garota é... Pedir para ficar com ele por um tempo. Se é mulher, é bom por causa disso aqui, ó. Ah, eu vou morrer de fome. Por favor, coma meu cu e me dê comida. Só até as coisas do frio... Tirar a censura aí, Léo? Não, não posso tirar, não. Foi o que eu botei, pô. É pra não tomar timeout e banho na Twitch e no YouTube. ...o extremo, se acalmarem. Ela tem a certeza que em algum momento o frio vai acabar. Imaginando o que ela vai ter que dar em troca, ela fica coradinha e diz que isso é para o bem dela. Olha lá, olha lá, olha lá. Rapariga... Morra! Morra, barão! Deixa o cara gozar. Ah, eu proibro. Eu sou contra. Só uma troca. Cadê direitos iguais agora? Ela precisa de alguém para protegê-la. Saindo do banho, ela coloca a toalha e diz para si mesma, é só até acabar a tormenta de gelo. Na sala, ela já pergunta, posso morar aqui? É difícil para uma mulher sobreviver sozinha. Olha lá, jogando charme no homem. Ele vai lá, ele é machista. Ele vai lá, dar logo um murro na cara dela. Um mundo tão duro. Ela já usa sua arma mais poderosa, dizendo que ela só precisa de... É muito difícil sobreviver no mundo desse aí. Uma mulher não sobrevive. Olha lá, mulher é machista. Isso por pouco tempo. Depois ninguém vai saber da relação deles dois. O Prota já puxa a mão dela e vai pegar mais vinho, perguntando se ela acha mesmo que a tormenta de gelo vai acabar... Olha lá, todas as mulheres querem dar para sobreviver, mas nenhum homem quer dar. Mangana, depois é para você ver, né? Algum momento e o mundo vai voltar ao normal. Ela diz que tem que voltar ao normal. Isso não é possível. E se é assim, ele diz que, beleza, a condição da mulher é que o Prota não pode espalhar a notícia que ele esteve com ela quando a tormenta de gelo... Olha lá, ainda quer impor regras. Morra de fome, mulher. Acabar. Ele diz, beleza, agora ele, ele tem muitas regras. A primeira delas é obedecer tudo o que ele tem para dizer. E para começar, a primeira ordem é queimar calorias com exercícios de crossfit. Olha o cara, xing chong vai dar para o Potra. Olha lá, time out. Meu xing... Vai comer o Prota. Diferente. Tomara que o Prota morra, perfeito. Como ele pode trair a Zouké. Tomara que ele morra. A morte é pouco. Ele tinha que sofrer. Venha, xing chong. Venha matar esse pau no cu. Morra, protagonista. Morra imediatamente. Muito obrigado, Bamborrajão. Esse comentário foi... Foi sábio e muito legal. Gostei. Essa é a condição do mangá do Xing Xong? É essa. Muita energia e eles voltam para conversar. O Prota mostra para ela seu poder tirando uma roupa... Xing Xong como a Zouké. Perfeito, perfeito. Perfeito. Roupa nova para ela utilizar. Ela fica surpresa na hora. Seria esse o maior mágico do mundo? Ela pega o homem pelo braço e diz que eles têm que conversar mais coisas então. Ela fica de toalha ainda para não perder seu poder natural de... Olha o poder dela. Olha o poder dela. Mostra o piquito. Que poderzão, viu, moço? Beleza. Para mostrar seu poder, o Prota tira uma mesa completa de... Olha lá, olha lá. Olha lá. O cara não pode ver uma buceta, mano. O cara, ele é... O cara não consegue, mano. Ele mostra o poder dele mesmo para todas as mulheres que ele come. Perfeição com direito à pizza. Xing Xong come todas. Ele mostra seu poder? Óbvio que não. E frango assado. E Xing Xong é o foda. Se ela for obediente, ela pode ter esse nível de conforto. Tudo o que ela precisa fazer. O hambúrguer 3 gols. Meu Deus. Mano, a proporção disso, mano. Olha a proporção. Não, mas lá, tu macei o cu. Ah, 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 ah. Meio de Prota diz para... Meu Deus, mano. Não, eu edito melhor, pô. Para ela ser inteligente, aceita logo colaborar. Ela só está pensando se juntar com o cara comendo um PNG. Tu viu aí? Não está com ele, porque ela, como atriz, não pode sair a público que ela está macetando com alguém. E ela ainda encana com isso em manter segredo para preservar a sua... Ah, porra, mano. A proporção. Olha os pés dessa mulher. A proporção de um para o outro. Olha essa porra, mano. Que diabo é isso, mano? O que tu está assistindo? Anime do Xing Xong. Não, ainda bem que é simétrico aqui as coisas direitinho. Sua reputação como idol. E diz que isso é uma condição dela. Isso ele já concorda. Então ela diz que tem outra condição. O acordo dele só vale até acabar a Era do Gelo. Tudo o que eles fizerem aqui será segredo. Aí toma uma visão de cima para baixo da donzela rapaziada. Ela diz que outra condição. E ela fala isso enquanto... Ih, mas está dando condição demais. Vai morrer no free, vá. ...está envergonhada. É que ela não pode ser obrigada a fazer coisas muito pervertidas. Aí ela toda gost... Como é que é isso? Ela toda sem jeito. Diz que tem que aceitar primeiro. Aí depois pode macetar. O pronto é chegar atacante. Ixi, mas ele chegou e eu como na hora que eu quiser. O bicho é ruim. Dizendo que é ela que veio pedir ajuda. Iiiiiiii... Se for gostoso para ele, vai ser gostoso para ela também. Aí ela abrindo as por... Eita aí, ó. Ixi, mano. Ela já meteu um sexo. Porteiras e ele vai dizendo que... E aí, aceita ou não aceita? Ela pensando... Aí aceitou, rapaziada. No dia... É verdade! É verdade! Seguinte, depois de muita energia... Mulher interesseira. O acordo foi selado, rapaziada. O Prota disse que vai buscar a outra pessoa que vai vir morar aqui com eles. E pensando um pouco melhor, ele pergunta também se tem muitos ricos aqui que ainda estão vivos, já que todos os ricos se conhecem. É verdade. As pessoas aqui têm casas que custam milhões, eles são as que têm mais chance de sobreviver. O Prota quer saber mesmo é se ela conhece alguma gasosa da região. Ah, o cara ainda quer mais, pô. Tem não. Shig Shang já pegou todas. O que ela pode apresentar para ele. O motivo é que o amigo... Ah, é o tio dele, né? O amigo do Prota precisa de uma companheira e o Prota disse que cuidaria disso para ele. Tio Zeng. O tio Zeng é bom. Conta que a maioria das pessoas ricas por aqui são mais velhas. O amigo dele não se importaria com isso. O Prota diz que isso é perfeito. Seu amigo tem 40 anos de idade. Então o Yung Mi diz que neste caso ela conhece sim. Zou Haimei, a deusa de muitas pessoas no passado. O Prota diz para chamar ela agora mesmo. E ela... Oh, a caravan até falhou. O tio Zeng vai comer bem demais. Liga para a mulher e usa seus argumentos para fazer... Eu acho que o tio Zeng vai dar um cacete no Prota. Que o Prota está mal pau no cu, né? O tio Zeng é foda. Ela vir. Após alguns minutos, a lendária Zou Haimei estava lá. Ele já exibe seu poder e tira a comida do Alê e entrega para ela. Foi por conta disso que ela veio. Ele pergunta logo se as coisas estão claras aqui para ela também. Estamos fazendo um acordo aqui de comida em troca de comida. Ela diz que sim. Então se está tudo claro, eles vão sair agora. Se alguma informação vazar deste local, o Prota diz que vai ser morte para as duas. Ele vai pegar sua moto de neve. Ao longe dali, na província de Shu, algumas pessoas estão preparadas para andar no... Achei que era romance, não tem nada a ver. Agora tem poder. Oxi, meu filho está atrasado faz tempo. A gente viu 10 segundos de anime. Já tinha poder, mano. Tu é burro, porra. Simplesmente a história começou... Ah, o protagonista morreu. Voltou 3 meses antes dele morrer. Aí o cara está ali. Oxi, oxi. Agora que vem poder. Aí tu é burro, porra. Essas pessoas conseguem tanto resistir ao frio, como quebrar o gelo... Assisti com o olho no cu. ...os lugares certos para pescar. Olha o peixe! Enquanto eles faziam suas pescas, perceberam vindo ao longe... Eu assustei o cachorro, o bichinho estava dormindo de boa. Eu gritei, olha o peixe, ele assustou e levantou. Foi sem querer, meu amor! De olhando melhor, era uma pessoa em uma moto de neve e uma gostosa atrás. Quando eles passaram perto dos lobos, começaram a vir atrás arrastando os trenós de neve. E um deles mostrou claramente sua intenção ao tentar capotar o Proto. Oxi, é isso aqui o Poseidon, é? Tô com um tridente na testa! Na nuca! Pra conseguir desviar, Zomei caiu da moto de neve. Pegue, puxou sua Glock 3D? Foda pra caralho! Preocupado com a mulher do tio, o Proto se colocou na frente dela, apontou pra eles a Glock e perguntou... Vocês têm consciência que eu tô com uma arma na mão? Os lunáticos confiantes falam que ele tem tantas balas assim pra matar todo mundo? Ele tem. Não pode derrubar a todos? Com essa moto de neve, eles vão se arriscar. Incrivelmente, o Proto tentou argumentar com eles de novo, dizendo que não precisa matar todos aqui. Mas eles, se eles fizerem alguma coisa, isso vai acontecer. Um dos homens disse que se ele deixar a moto de neve e a mulher, ele pode ir embora... Iiiiih, os caras... Ixi, mano, todo mundo quer um sexo, né, mano? Pelo amor de Deus. Vivo. A Zomei atrás até achou que isso era uma possibilidade e ficou com medo. Porém, o Proto ficou firme. Ele vai matar todo mundo, né? Perguntou se eles estão loucos mesmo? O homem voltou a dizer que eles não podem abrir mão de terem comida em uma moto pra ca... Mata logo o Proto, filha da puta! Caçar mais co... Tira logo essa moto 3D... A moto não. A arma 3D... A moto também tá 3D, essa porra. E aí, Lil Léo. E aí, JV. Cadê o Pix? I'm doing, I'm doing... Comida. Nesse caso, o Proto pensou a respeito e decidiu fazer o que você já sabe é o que ele vai fazer. Matou todo mundo. Ele pegou sua Glock e atirou em todo mundo até zerar o pente de bala. O Boca Grande foi o primeiro a levar um balaço no coco. Com barulho, os cachorros atacaram. Com a sua habilidade de armazen... O cara roubou os cachorros. ...ele surga todos os cachorros para dentro do seu armazen. Todos os lobos desapareceram. Ele volta para sua moto de neve e segue para fugir. As mesmas pessoas voltaram a persegui-lo, mas sem o... Não é a coroa ruiva, não, burrão. É amiga dela. O Bruno tá assistindo com o zóio fechado. Até o que ele quer. Eles não conseguem alcançar. Quando eles finalmente chegam perto... Que coroa? Tu tirou que é coroa? Da onde, mano? É amiga dele. Estão os corpos e percebem que os cachorros sumiram. O que aconteceu? O cabo roubou até os cachorros. O cabo é uma máquina. O Proto meteu o pé e ele matou os seus homens e os seus cachorros sumiram. O velho diz que isso não vai acabar assim. Eles terão que se vingar. Esse anime é isso aí, mano. Esse anime é isso aí, essa porra. Eu vou mamar num véio. Poxa, do nada. O que comenta? Foi mal, rapaziada. Me empolguei. Eles pegam os corpos... Coitada, tá dormindo fofinho. Ele tá dormindo fofinho. ...caídos e carregam, dizendo que vão voltar para a sua vila. No local onde é a sua vila, tem um castelo e um otaku abraçado num travesseiro de Dakimakura falando... Meu bem, minha mulher... Rapaziada, olha vocês... É o Dragon Ball? É o Dragon Ball não, é o Aids. Isso aí, o pessoal que estava na neve voltaram e foram até o quarto desta pessoa. Lá ficaram enjoados do... Ixi, ixi... E, Mário, é só a Haloli? ...que tem aqui dentro, perguntando se ele não prefere uma mulher 3D de verdade. O cara tá tão perdido nesse mundo que eles precisam brigar e puxar o travesseiro dele pra ele se dar conta que tem gente no quarto. Ele diz, espera, eu tô namorando, depois a gente conversa. Quando eu acabar de namorar, eu falo com vocês. Olha, eu não tô prestando atenção. Quem mais presta aqui é eu. Tempo depois que o cara largou sua esposa e foi falar com os homens. Eles contam sobre uma pessoa que tem uma moto de neve e uma mulher gostosa. Eles precisam... Esse cabo tem tudo mesmo, viu, bicho? Tu não presta, né? Precisam daquela moto e também precisam se brigar, pois eles... O cara tem tudo que nós quer, uma moto gostosa, porra. Eles mataram os seus irmãos. O motivo de terem vindo até o gordinho é porque ele, aparentemente, tem poderes e é o líder deste pessoal. Ah, meu Deus... Não, vai tomar no teu cu. Ah, ah. Mano, olha só que tinha um figurinho aqui. Ah, vai tomar no cu. Vá, se fudei, mano. Meu Deus do... Meu Deus do céu. Meu Deus, essa aqui é um figurinho... Eles querem que ele ajude a capturar essa pessoa que tem uma moto de neve. O Otaku parece ser o líder deles e diz que Deus deu esse poder para ele. Então deve ter enviado esta pessoa com poderes também para torná-lo mais forte. Então ele vai aceitar o desafio e caçar nosso protagonista. Eu quero ver quanto tempo vai durar esse gordinho aí. Os velhos explicam de como a tribo deles não pode deixar... Eu achei que o anime acabava já, mano. Vai ser intimidado... Já, vê aqui que vai demorar uns... Uns partes 15. Darde que o Otaku... Vai até a parte 15, essa porra. O Otaku está fazendo algo nobre e eles contam com a ajuda do Otaku. Um tempo depois, o Proto e a mulher chegam ao prédio onde fica sua casa segura. A mulher, deusa de muitos, parece triste com essa situação... Isso aqui é uma coroa, mano? Isso aqui é uma coroa? Ele pode ter falado que era uma coroa, mas eu tô vendo que não é. É dentro. É dentro. Falou nada, ele tá dormindo. É. Que nessa situação atual, ela não tem escolha para sobreviver. É preciso aceitar ser mulher de outra pessoa que ela nem conhece, apenas para ter comida e proteção. Quando ele chega, Zouker vai receber seu homem que passou tantos dias fora trabalhando e deve estar cansado. Sem jeito, ela diz que não sabia que o Prota gostava também de mulheres mais velhas. O Prota diz para a mulher se sentar aqui e diz para a Zouker que... É do... É do... É do... É do... É do... É... Que ela não é para ele. Essa pessoa veio aqui para... É do Tio Zeng. Para conhecer Tio Yu. É Tio Yu, mano! Mas ele não deixa de dizer que gostar de mulheres mais velhas não é um problema, mas de toda forma... Óbvio, perfeito, perfeito. Esse comentário é bom. Como vai o Tio Yu? Zouker responde que ele... Que porra é essa, Bruno? Que comentário? Que pergunta é essa, indecente é essa? Me respeito, que eu sou da igreja, mano. Ele se curou em uma semana, o que alguém curaria em três meses. O velho tá novo. As ordens do Prota foram para a Zouker aplicar sempre laxante muscular nele para conter a força do velho. Mas agora é a hora de sair da jaula o monstro. Sua preocupação é, como ele viu antes, existem pessoas com poderes por aí. Ter uma boa relação e manter seu tio Yu seguro é bem interessante para ele também. Juntos eles são... A pergunta do cabelo. Tu viu que lançou a parte 3 do Menino com Poderes na Era do Gelo? É sério, mano? Saiu? Mentira. Preciso ver imediatamente. Agora eu preciso. Meu Deus do céu. Como assim? Você estava sabendo isso aí, rapaziada? Que saiu a parte 3? Mentira. Isso aí só pode ser mentira. Isso aí, mano. Como é que pode? Não. Aí eu preciso ver imediatamente. Depois desse aqui eu vejo, mano. Depois desse aqui eu vejo. São mais fortes. Dentro do quarto, o tio Yu não estava só melhor. Ele disse que está muito feliz e grato por tudo que o Prota fez por ele. Porque além de ter salvo... O cara perguntando. Isso é a parte 3? Ai, é foda. Vindo nada de Deadpool não, mano. Sua vida. Agora o tio ficou... Tá porra. Que é isso, tio Yu? Tá igual eu agora? Ficou blindão. Se liga no shape. O velho está se sentindo muito melhor e muito mais forte. Para mostrar isso, ele coloca a mão na maca e aperta e amassa ela. O Prota é impressionado e diz para ele ficar calmo. O tio Yu não deve pensar que ele é um monstro. Ele na verdade é alguém que acabou de despertar. Olha lá, o tio Yu é muito humilde, mano. Ele viu que tem poder. Ele fala, cara, eu me tornei um monstro. O tio Yu é muito foda. O protagonista viu o poder dele e falou, eu vou comer gente. O tio Yu nem pensou nisso. O tio Yu é muito foda. Porra, que homem bom. Ele dá o exemplo que antes ele era como um girino, mas agora ele é um sapo. Ele merece, ele merece um piquito. Para ajudar isso, ele revela seu poder. Mas olha aqui o Xing Xang. Ei! É, calma. Xing Xang em primeiro lugar, tio Yu está em segundo. E com isso fica claro para tio Yu de como o Prota tinha tantas coisas sempre. Surpreso, o tio deu um tapão na maca que quebrou e caiu no chão. Olha lá, com tudo. O tio Yu é legal e engraçado esse véi. Que cababão. Olha lá, outra pergunta. Até ri aqui, tio Yu muito engraçado. Se ele está bem, ele diz que sim. Ele só precisa se acostumar com sua força. E o Prota diz para seu tio que ele não quer... Que poder dele tem super força. ...cria uma esposa, ele tem uma coisa para mostrar para ele. Ele leva seu tio para a sala e mostra aqui o que você queria. Na hora, o velho reconhece. Essa poder... Pois é, né, mano? Imagina quando é essa parte 3. Nós vamos ver depois, né? A continuação desse. Vai ser foda. ...seria ser Zou Raimei? Ela diz que sim. A... Rapaz, essa véi aí... Ah, entendi, irmão. Toma aí, irmão. Entendi agora, Bruna. Realmente. Realmente. Esse frame aqui, ela parece... A própria... Rapaz, essa... Hum... Óbvio. E pergunta o nome dele. É tio Yu. E aí, o camombo ficou animado. Achei, como é que não fica? Rapaziada. O Prota... Tio Yu é incrível. Diz que essa... Ficaba bom. Casa será deles. Os dois podem se conhecer juntos. Se proteger um ao outro. Ele diz... Vai casar não, Leozinho? Eu vou comer o desenho não, porra. Se o desenho quiser me dar, não tem como eu comer não. Filha da puta. Deixa eu fazer minha piadinha aqui. Aí, ó. Me deu dinheiros. É isso aí que eu tô dizendo. Guto, um delino vinte me deu um real e um centavo. Perfeito, perfeito. Diga aí, Linda. Dinheiros. E aí? E aí? Eu posso patrocinar um vídeo de trinta minutos de Scooby-Doo? Pode. A gente... Não sei no Velma. Porque Velma a gente acabou, né? Grazado. Eu patrocine pra nós. Diz que vai se mudar daqui com o Zouker para outro lugar que ele encontrou. Ele se prepara pra ir embora e diz para o tio que esta moto de neve vai ficar para ele usar e conseguir mais comida. O tio Onesto, como sempre, diz que isso é muito. Essa moto é importante para o Prota. Porém, ele mostra sua nova moto. Ou pega o carro de neve. Montaria um carro que também anda na neve. E agora que não é segredo que ele tem poderes, todo mundo fica impressionado, mas beleza. Eles dois vão de carro para sua nova casa. No caminho, o Zouker pergunta se lá é bonito o novo lar deles. Bonito é eu, Zouker? O Prota diz que sim. É muito grande e confortável também. Nem se compara com o apartamento deles. No caminho, dirigindo, o Prota avisa que lá tem outra pessoa na casa. Ele já está avisando antes para ela estar preparada. Rapaziada, a live é amanhã de manhã, viu? Bruno do Rojão me deu 10 reais. Dinheiros. Isso tudo, Bruno? Tem boy, assista. E o teaser do Duda de Paula. Poxa, veja agora, meu lindo. Como é que eu não vou ver? A live amanhã de manhã de novo, viu? Que nem hoje. Abriu o que live hoje? Foi 9 horas, foi... 9 horas hoje de novo, viu? Amanhã... Não, ela fica emburrada. Eu quero terminar logo os vídeos que aí... A lalhada de vídeo que tem para me ver. Porque é óbvio que para ela é outra mulher. Ele tenta equilibrar dizendo que... Isso é porque ela não vai conseguir fazer todo o trabalho de casa sozinha todos os dias. Ah, lá, o machista. Então ter outra pessoa para ajudar é o melhor. Ela de início pergunta se é isso mesmo. E ele diz que sim. Ela é a única em seu coração. Depois dessa, a zoqueira se acalma e fica felizinha. E o Proto fica aliviado. Pois ele não... Ali? Ele fica aliviado? Não precisa de uma mulher desobediante. Cês... Desolvendo isso aí, rapaziada. No cabinho de neve extrema, algo mais forte que a nevassa... Ah, porra, jogaram o poder nele. Ai, o caba lá, ó. ...acertei eles. Um tornado em direção ao carro. Percebendo isso, antes de acertar, o Proto se prepara e... Aí vai tomar seu cu. Começa a sugar todo o tornado de... Aí vai tomar seu cu. O outro, o outro... O outro caba na torna dele e suga. Fudeu. ...de gelo e não sobra nada. Logo em seguida, mais um tornado, agora diferente. Zangui, neste momento, se dá conta que deve ser outra pessoa com habilidades, como seu tio. E da meia, volta com o carro e foge. Mais um tornado de neve vem em direção deles. E assim como antes, ele suga todo e armazena no seu armazenamento dimensional. O responsável por isso era o Otaku. E esse ataque são muito cansativos para ele. Os outros que estão junto dele perguntam se ele está bem. Ele diz que só precisa de um segundo e está tudo recuperado. Agora, percebendo o poder do inimigo, já dentro do carro o Proto... Ele puxou a sua Snipe 3D. Foda. Bebeu água? E aí, cachorro? Cabe. Roubado minha água, rapaziada. Ah, eu tenho transformado em suco de... Laranja, né? Com esse bicho aqui. Beba água 3D. Beba água 3D. Tira o seu rifle e diz que o oponente deve estar muito cansado com esses ataques. Com isso, ele pode revidar enquanto ele se recupera. Ele desce do carro e dispara através de um monte de neve. Um dos homens já cai furado. Só restam dois. O Otaku aí... Se fuder em doidão. Tem dúvidas de como ele pode ver esta distância e o Prota mete mais um pipoco. Quando o Otaku lança mais um ataque de tornado, o Prota anula este ataque. Mesmo colocando toda a sua força, foi completamente desfeito pelo Prota. Só com isso, o Prota diz que eles devem ter percebido a diferença de poder. Continuará essa luta aqui, vai ser ruim para a Zoukera. Então o Prota grita que se eles tiverem coragem, que venham atrás dele. Mas agora a luta será em seu território. Na minha cama? Perfeito, perfeito. A luta agora será na cama. Ele volta para o carro e ela já está mais calma rapidinho. E ela mesmo pergunta se eles já estão todos mortos. Ele diz que não. Então ela pergunta se ele voltará depois por vingança. Ela pergunta isso porque ela sabe muito bem como o Prota faz as coisas. Ele segue seu caminho e os derrotados ficam para trás de novo. No banco, a sua Ruivinha estava deitado, esperando. Guto Underline 20 me deu 20 reais. Dinheiros. Scooby dou o mistério S. A, a história em um vídeo do Clark. Agora faça seu trabalho, Leonardo Reações. Trabalharei, trabalharei. A, S, A. Patrocina o do Coj, não era o do Coj. Patrocina tudo e se empurra. Quando ele chegar e até que enfim ele chegou. O Prota chegou e avisa para a Yang Mi. Ela deve vir conhecer sua nova amiga. Ela pergunta se é a noiva dele. Ele responde que é algo do tipo sim. E o Prota entrega ela algo para se vestir e descer. E convenhamos, né rapaziada. Oh, eita porra. Ela ficou muito... Ficou. Muito bem nesse... Óbvio. Isso daqui quase que não cobra o respeito dela. Determinada a conquistar o seu território, ela se vê... Não, ai não sei. De quando é que cedeu? Ah, tem que pedir antes. Ah, não sei quando foi. Eu sou a rival pelo Prota. Descendo as escadas, o Prota está animado com isso. Logo atrás vem a ruiva. Porra. As duas garotas... Quem eres tu? Se olham e se assustam. A Ymi. Ah, então põe no seu cu. O Kerr vem pra cima com... Nesseu, né seu? É da Ymi. Com os punhos fechados, talvez fosse rolar porradaria. O Prota entra na frente e pergunta. Elas talvez já se conhecem? Zouker diz que sim. Eita. Ela é sua prima. Ah, pronto. Comedor de prima. É isso. É isso. É isso. Ele então pergunta. Isso daqui não tá sério demais? Yang Mi diz pra não derrubar. Ah, mas tem que ser na semana, Andrizinha, ainda mais. Tem que ser imediatamente. Eita. Foi? É tal vídeo, Leozinho. Ah. Deixar ela saber do relacionamento deles. E o Prota responde. Que relacionamento, minha filha? Ela fica toda timid e diz. O acordo dele de comida... Ah, ela não podia saber não, né? Por comida. Elas são primas. As famílias delas são famosas na área da medicina. Zouker não gosta de sua prima porque Yang Mi envergonha o nome da família. As pessoas dos círculos sociais oubam deles porque Yang Mi foi trabalhar na indústria do entretenimento. Pra vocês verem. Ela nem vem de pé que já é desaprovada pela família. Oxe, lá vai. E a Zouker diz que o porquê é que ela é ruim como atriz. O Prota pergunta... Eita, porra! O Prota, por que isso é um problema? Zouker diz que é porque ela usou sua beleza pra se promover. Essa... E tá errado! E tá errado, porra! Vai tomar no seu cu! Não! Porra! Se eu fosse bonito, era a melhor coisa do mundo. Porra! Eu ia trabalhar em merda... Eu já faço isso, eu já faço isso, já. Já faço isso. Eu trabalho em canto nenhuma. Eu uso meu carisma, ó. Pênis... Aí, ó. Estou ganhando vários dinheiros. Só fazendo isso aí, só. Nem preciso trabalhar, pedeiro. Deu-me livre. Essa vulgaridade que faz as outras pessoas zombarem de sua família. O Prota olhando bem... Muito melhor! Muito melhor do que trabalhar, mano! Quem diz que faz sentido. O forte dela mesmo é ser gostosa pra caralho. Mas, de toda forma, isso não interfere mais... Olha lá, muito engraçado ela em reação. Aí, ó. Tá vendo? Tá perfeito, velho. É isso aí, ó, meu trabalho. Nada aqui. O passado não existe. Não existe mais círculo social. Daqui em diante... Apenas sexo. Elas vão... Perfeito. ...conviver juntas. Pra fazê-las esquecerem a rivalidade, ele decide que vai mostrar para elas seu trabalho. Eles vão até a sala de cultivação. Vê que tem... Orra! Foda o cara aqui, um negócio. ...trabalha, faz as duas ficarem animadas. Ele diz que essas hortas são o trabalho delas. Yang Mi agradece o Prota por não ter contado o seu segredo. E ela diz que no futuro eles podem manter seus relacionamentos, só que em segredo. E o Prota coloca a mão na boca dela e diz que ele respeita a opinião dela. Então, se ela não quer que conta, ele não vai contar. Que mentira da porra respeita a opinião dela. Meu pênis. Mas vai comer. Ah, bom. Porque na cabeça dele ele... É isso. ...pensa, como que ele vai conseguir manter essa relação em segredo numa casa tão gigante? Não vai. ...assim com só duas mulheres. Ela vai em direção à comida e diz que vai fazer comida para eles. Um tempo depois, buscando por lá, ela percebe que não tem nenhum alimento guardado. Enquanto ela procura, o Prota chega no ouvidinho e dá uma assopradinha. Ela fica toda sem graça. O que você está fazendo? Isso e sua noiva descobrir. Ele ignora e saca do seu armazenamento dimensional os ingredientes para ela cozinhar. E diz que é a... Cozinha, mulher! ...assim que eles vão comer daqui em diante. E mesmo já sabendo de seus poderes... Ih, vai levar no cu é agora. ...ela fica impressionada e a gente também fica impression... Ah, meu, eu tô impressionado daqui, pô. Nunca vi um peito na minha vida. Oh, que coisona, viu? Oh, coisona! ...pressionado, mas com outras coisas. Overflow é muito melhor. Olha lá, deu logo um tapa. Um tapa é na gostosa. Ele dá um tapa. Lembra... Léo, lembrei de te perguntar por que não postou mais vídeo do Koji. Ué, é porque dá muito direito autoral, mano. Dá muito direito autoral. Até a vez que eu vejo, eu posto, o YouTube bloqueia. Aí nunca... Tipo, teve um 2 que eu vi seguida, que eu postei, que o YouTube bloqueou. Porque tinha cena daquele filme. E bloqueou, bloqueou e ninguém via. Tá ali, aí, foda-se. E doki doki, mais tarde. ...capinha na bunda dela e diz... Vamos logo se apresse e faça a comida. Um tempo depois, ela diz que a comida... Oh, a mulher é foda, olha lá, mano. Ela é bonita, famosa e ainda cozinha. Mulher é foda mesmo. Está pronta. Todos podem vir comer. Apreensiva se tudo vai dar certo. O Zouker foi a primeira a experimentar. E está muito salgado. Que porcaria é essa? E vergonhada, ela lembra que não tinha como se concentrar com aquilo acontecendo também. Percebendo a situação entre as primas, o Prota decide tirar vantagem. Começa a ser todo carinhoso com o Zouker dando comida na boca. E ela, por sua vez, fica toda fofinha e feliz e se exibe para a sua prima. Essa exibição dura até a noite e ela pergunta qual das duas é melhor. Ele passa a mão em sua cabeça e diz que ela é melhor, é claro. Zouker, além de tudo, é sua médica particular e isso tem muito valor para ele. Ah, vai, tu mateu, porra. Sem falar que ela é linda. Ele dá um beijo em sua cabeça e diz que elas têm um lugar único em seu coração. E dormem abraçadinhos. Nesse momento todo fofinho, o rapaziada do Prota pensa que amor é só uma besteira. Ah lá, ó. Né, você é sexo e putaria, tá perfeito. Eu julgo. Não. Tudo se trata de inte... Eu concordo. Não. Eu acredito no amor. Interesses. Nos próximos dias o Prota treinou sua mira com arco e flecha e até que de repente uma ligação em seu celular. Sem vontade, ele recusa a sua chamada e bloqueia o número nada mais fora deste lugar. Tem importância para o Prota. Porém, a miséria do número que foi bloqueado liga de novo. Oxe, e como é que liga bloqueado? Ele fica puto com isso. Como isso é possível? O cabelo é foda. Ele desliga e bloqueia mais uma vez. Mas o número liga mais uma vez. E agora ele fica maluco. Atenda essa merda para saber quem é? Como assim? E o telefone ainda se atende sozinho. Caralho, cabelo mesmo. É um hack. A pessoa na linha pergunta por que ele não atende. Porque eu não quero, porra. O celular é meu filho da puta. É a Tim, caralho. A Tim tá foda mesmo. Sua ligação, esse é o poder de alguém. Caralho, que poder merda. E ouve o que a pessoa tem... Ah, o cara tem o poder de ligar para quem ele quiser. Porra, meu sou um poder desse. Quem está do outro lado da linha começa a falar as informações particulares do Prota. Sua idade, data de nascimento, local de trabalho, número de documentos, tudo o que é possível. E no final fala sobre... Ah lá, é o gordo véio ceboso. Sai daí, fedor de lixo. Sua nova... Alma cebosa do caralho. Uma mansão deve ser muito confortável. Ai, caçar um véio pra tu comer, porra. Ele diz simplesmente, seu objetivo é... Esse hacker quer que o Prota dê comida, roupa e bebida. Ah lá, um bus desse tamanho vai tomar em teu cu. Vidas em troca de não espalhar suas informações. Porra, que negocão foda, viu? Uma pergunta se ele achou mesmo que esta informação... Porra, eu sei até o RG. Beleza, fera. Morra de fome agora, seu merda. Ações têm importâncias nos tempos atuais. Porém, um hacker chamado Lufang diz que tem provas que o Prota... Roubou o armazém do Walmart que ele trabalhava. Se ele espalhar essa notícia, todas as pessoas poderosas de toda a cidade... Poderam vir atrás dele, porque... Ah, é verdade. Que ele... Atrás da comida, né? Tem muita comida. O Pancinha conta quem ele é. E até mesmo o Prota sabe sobre ele, a empresa que ele trabalha. Cara, ele nem era gordo não, ó. Olha, se ele sabe de tudo isso... Então, provavelmente, ele já deve ter tomado controle... Do sistema de segurança da mansão. O Prota tenta convencer o homem que ele não tem mais comida. Porém, isso não funciona. Por mais que o Prota esteja com ódio em ser chantageado, assim que ele... Ih, vai ter que matar o gordão, hein? Ele escuta os pedidos do... É o Elon Musk? Ah, o Elon Musk! ...do homem, ele tem que aceitar. Sua casa depende de alarmes e outras coisas digitais. Se ele desativar esse sistema, a qualquer momento ele pode ser atacado em seu bunker seguro. O Mano Hacker diz que ele deve entregar tudo o que ele pediu no endereço Villa 302, na porta da casa dele. Se o Prota tentar alguma coisa, ele diz que vai saber e vai cumprir as suas ameaças e vazar todos os seus segredos de zanguei. Ele desliga o telefone e de tão puto foi para a sala tomar uma água para se acalmar. Soker pergunta o que está acontecendo, por que ele está tão nervoso. Ele conta tudo para ela. Sua localização foi descoberta. Um homem ameaçou vaz as suas informações. Agora eles estarão vulneráveis. Soker conta que fofoca entre pessoas famosas é muito comum, mas não tem muita credibilidade. Agora sobre o Prota, sobre um assunto tão específico, pode ser perigoso essas notícias serem espalhadas. O Prota diz que queria matar... Não, pior... Hum... Mas o cara... Hum... Sei lá... Matar este cara agora mesmo, mas talvez mesmo que ele o mate e seus dados sejam vazados depois que o cara for... É verdade, pode ser também, né? Que ele seja capotado e ele tenha deixado... Por capotado. Ela tenta pensar em alguma coisa para ajudar e pensa numa solução para isso. O Zou quer... É só matar ele e mudar sempre, porra. Conta que no passado, empresas de tecnologia chegaram ao ponto de encontrar pessoas para capotar os hackers para evitar vazamento de seus dados. Mas essas pessoas sempre são muito preparadas e deixavam uma forma de isso acontecer se elas fossem capotadas. Com isso, o Prota tem a certeza que essa pessoa também deve ter esse tipo de precaução. Então, matá-lo não vai ser o bastante. Com certeza... Hum... Ele deveria dar um tiro no Tio Wu, tá ligado? Para saber se o Tio Wu... Ele aguenta um tiro. Se aguentar, ele sai matando todo mundo e foda-se. Mesmo essas provas serão vazadas por aí. Depois de algum tempo, o Zou quer diz que eles já pensaram muito por hoje e é melhor relaxar. Porém, o Prota diz e insiste que esse problema não pode esperar, não pode ficar para depois. Nessa hora, a Yang... Eita, pô! Gosto para ir fazendeiro e ir a estardeu, vale? E me passa pela sala enquanto ia para o seu trabalho na horta. Como ela era uma pessoa famosa, o Prota explica esse problema para ela e perde sua opinião. Yang me diz que isso acontecia muito com as pessoas famosas. Ah, é verdade, Yang... Ixi... Eu sou famoso, rapaziada. Será que essas pessoas vão querer me ver pelado? Vão me hackear? Espalhar em rumores... Não quero não, isso não. ...sobre essas pessoas na internet. Só quer se entender muito, pergunta se pessoas famosas como ela passaram por isso também. Ouvindo esta conversa, o Prota diz que este homem não deve ter provas irrefutáveis que ele tenha roubado o armazém do Walmart e tenha comida ilimitada. Então, de repente... Rapaz, mas é fácil mesmo ver o pé lá de uma câmera ficar aqui o tempo todinho. Eu fico pelado aqui, direto aqui, ó. Troca de roupa. Se alguém hackear a minha câmera, por favor, não poste meu pênis. Gente, ele tem uma ideia. Eu vou postar, poste ele duro. Duro é bom. Ideia. E se ele fizer algo para essas informações, quando forem vazadas, serem tratadas como um rumor. As duas confusas perguntam o que ele pretende fazer. Ele diz que vai se preparar primeiro e depois ele conta. Indo para a sua sala... Ah, minha bomba também é bom. Não pode ir, ele... Com vergonha. Sala de controle. O hacker liga para ele e pergunta se ele já... Eu consigo imaginar você pelado. Eu vou banir, Matheus. Eu vou lhe banir, boy. Você é requisito. Separou os suprimentos que ele precisa. O prota com raiva diz que se não fosse essas informações que ele tem, ele o mataria agora mesmo. Do outro lado do telefone, o hacker começa a rir. Se algo... Olha lá, o cara tá errando. Para acontecer com ele, essas informações seriam vazadas depois de 24 horas automaticamente. Para o telefone de todas as pessoas da cidade. Então é melhor você pensar duas vezes antes de fazer alguma coisa. Pois é, o Xing Xion tá lá vivendo a vida dele. Ninguém, ó... Ninguém nem liga. Pense nas consequências. Neste momento, o prota se dá conta e tem a certeza que o tempo dele agir, então, é de 24 horas. Então diz que esse homem é muito astuto e durão. Ele vai cooperar, então, que é a melhor forma. E desliga o telefone. O plano do prota é espalhar fofocas sobre o assunto do roubo do Walmart por todos os meios de comunicação. Sua técnica vai ser esconder a verdade no mar de mentiras que ele vai mesmo espalhar. Dessa forma, nenhuma pessoa da cidade vai dar credibilidade quando as verdadeiras informações vierem ao ar. Depois de fazer seu trabalho de espalhar fofocas nus, o prota dá uma espreguiçada e depois pega sua mochila com suprimentos e diz que está na hora de limpar o lixo mais uma vez. O prota coloca a mochila no local marcado e se afasta. Pega a distância com... Com a Snipe na mão. Abre lá, pegue lá. Ele se esconde. Pegue lá, pegue lá. Quando atrás de uma árvore com seu rifle e começa a mirar aonde a mochila... Hummm... Acho que vai funcionar não, viu, barão? Lá está. Ele não seria burro a esse ponto não, tá com a porra? Ele manda uma mensagem para o hacker dizendo que já entregou o que prometeu e foi embora. Mas nada de resposta e nada do cara sair da porta de casa. Após muito tempo esperando nenhum sinal da pessoa sair e pegar sua mochila, ele pensou em ligar para o hacker e mandar mensagem perguntando se ele já pegou seus suprimentos. Porém, ele muda de ideia. Se ele perguntar se ele já pegou os suprimentos, pode gerar mais desconfiança. O cara não é burro não, barão. Desconfiança para o hacker. Passam então mais e mais tempo, talvez horas, e finalmente a porta se abre. Não, não tá com a porra? Com a pessoa tentando pegar a mochila. Essa foi a primeira vez que o prota puxou o gatilho com a maior vontade de sua vida e num instante um balaço no coco. Ele correu até a porta do cara e pra garantir deu uma estressão. Esse não é o hacker, né? Não, não é ele não. Não é ele não. Não é ele não, mano. Provavelmente não é ele não. Ele deve ser só um... 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 um chamarês. Tá com a porra? 200 balaços no peito do maluco já caído com um balaço no coco. Depois ele entrou em sua casa buscando mais coisas e percebe seu notebook. Sua ideia era fuzilar tudo o que estava ali, mas com certeza que deve ter informações importantes para ele. Então ele decide guardar tudo em seu espaço de armazenamento. E agora sim, com tudo feito e resolvido, ele deixa essa casa e vai embora. Esse é o hacker mais burro que eu já vi na minha vida. Não, deu o cu! Vida, rapaziada. Ele volta pra casa e é até mais aliviado, se espreguiçando e dessa vez... Não, Sam, eu me recuso. Eu me recuso. Eu me recuso. Quem fez a comida foi Zocker. Enquanto é servido pelas duas gasosas, ele pergunta se elas receberam mensagens em seus celulares. Elas dizem que sim. E mostram algumas mensagens sobre um tal de roubo no armazém do Walmart que aconteceu um tempo atrás. Ele conta que ele que fez isso espalhou uma bomba de rumores. Quando a verdadeira informação vazar, serão ocultas pelo monte de mentiras. Na sala de controle, ele programou pra essas mensagens serem enviadas por bastante tempo. Mesmo depois das 24 horas que as verdadeiras informações forem vazadas. As garotas questionam se tantas mensagens assim de repente sobre este assunto não vai chamar mais atenção que as informações do Hacker e Lufang. O Próter diz que o Hacker com certeza deixaria as informações vazadas. Não, é possível ser só isso. Então chamar a atenção é inevitável. Ele explica para elas que o mar de... O copo de porcelana 3D mal... Mano, vai tomar seu como? Todo mal renderizado. ...de mentiras vai confundir qualquer pessoa ou autoridade que estiver nas... 30 megapixels... ...dondezas da cidade. Então mesmo que chamem a atenção, esta é a melhor maneira. Yang Mi fica impressionada com o Próter e diz que ele é muito incrível. Ela lembra que era comum entre as estrelas quando uma era exposta se algum escândalo de alguém mais famo... Que filho do Liozinho? Lá vem. Filho do Liozinho me deu um real. Dinheiros. Bansa pai. Estou com o Xingxong comendo várias gostosas. Falei que você é fã dele e mandou um oi. Morra Próter, você traiu as ouqueriam e Xingxingo vamos te pegar. Estou com o Xingxong comendo várias gostosas. Falei que você é fã dele e mandou um oi. Aí mandou um negócio. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar o que ele estava dizendo. Eu vou pesquisar. Eu vou pesquisar o que ele falou para eu, mano. Pesquisarei. Pesquisarei, mano. Ele está em Coreia. Em Coreia não é foda, meu bicho. Vamos ver o que ele quer. Agora é a... Não, quer saber o que o Xingxong falou para eu. Pô, eu sou fã dele. Olá, Léozinho. Por favor, me dê uma comida deliciosa. Esse cabo é bom. Esse cabo é bom. Ih, está aqui não? Esse cabo é bom. Cadê ele? Léozinho aqui. Ali, ó. Aí, ó. Tem que saber. Tem que saber, mano. Se o moço fosse exposto, a pessoa menor era esquecida. Ele fez algo parecido com isso, só que premeditado. Ela fica toda tímida pensando que, além de... Diga ele, diga ele para eu, que eu sou fã dele, que ele é um cabo muito foda. Me convide na próxima festa. Bonito. Ele é muito inteligente mesmo. E malvado, né, rapaziada? Zoker pergunta se, mesmo assim, não é perigoso que outras pessoas possam vir aqui? Não é perigoso ainda? Ele fica em silêncio por um tempo, então Zoker diz que não duvida de seus métodos, mas as cidades de Tianhuai, na China, outras pessoas também mexem com tecnologia e são hackers habilidosos. Outras pessoas também podem invadir seu sistema de segurança. O prota concorda e diz que, realmente, a menos que o mundo volte para a Idade da Pedra, eles correram esse risco. As duas ouvindo isso, que estão em risco constante, mesmo atrás desse sistema de segurança, ficam assustados. Mas isso o prota diz que ele pode resolver de outra forma. Somente em pensar que eles podem ser atacados ou desprevenidos, deixa... A história desse mague é muito ruim. O faro é que eu terei que concordar, tá? Eu terei que concordar que, realmente, deixa um gosto... É péssima, mano. É péssima. ...tão amargo em sua boca, então ele decide que vai fazer esse refúgio seguro ser ainda mais seguro. O prota fala para as garotas que ele está confiante que pode manter esse local seguro, mas não podem ficar de braços cruzados. Por algum motivo, a roiva toda tímida acha que o prota tá falando de outra coisa. Então o prota fica pensando o que essa maluca tá dizendo e dá um cascudo na cabeça dela e diz que... O que é isso, mano? O que ele quer dizer é que eles farão armadilhas para aumentar a segurança deste local que só depende de tecnologia. Ele diz que esse bunker foi preparado para ameaças de grande escala, como bombas e ataques nucleares. Só que ameaças menores de pessoas, eles não têm muita preparação para isso. As pessoas conseguem se aproximar, então eles vão preparar armadilhas... Deixa a gente falando o que é que vai acontecer, tá ligado? O que... O que... O que você quer... Para afastar estas pessoas... É isso aí que eu falei. Doce. As super solistas ficam animadas e vão fazer qualquer coisa que ele pedir. Ele diz que está tudo bem, então. Eles sacam do seu espaço de armazenamento uma pilha de pregos e madeira. Com isso, elas farão armadilhas. Elas vão pregar os pregos nessas madeiras e depois vamos colocar lá fora e enterrar na neve. Ele explica como as armadilhas vão funcionar. Enquanto elas fabricam, ele pensa que após perceberem que tem armadilhas, eles não podem começar a usar equipamentos para desenterrá-las e eles passarem seguramente. Pensando nisso, ele tem outra ideia. Ele leva elas para fora e começa a colocar algumas armadilhas. Depois ele cava na neve para enterrar dispositivos explosivos. Esses ele aciona manualmente. Serão colocadas algumas armadilhas... Não, nem fudendo que a história do hacker era essa, mano. Vai tomar no cu. Não, mentira. Não, tem um plot. Deve ter um plot. Mano, é impossível. Se você pisar, será danificado. Eu ainda estou incrédulo. Agora, se você tentar desenterrar, você será muito mais danificado. Ele esconde granadas com linhas amarradas. As pessoas que passarem por aqui tentando arrastar alguma coisa para desenterrar as armadilhas serão explodidas também. Por fim, depois de muito esforço, eles fazem uma boa proteção nas regiões em volta da mansão deles e voltam para casa. Yang me pergunta quando é que os invasores vão vir para lá ver as armadilhas funcionando. Ele fala para a maluca que o melhor é que eles não vêm. Mas senta em seu sofá confortável e deixa claro que a maioria das pessoas com juízo vão perceber que é muito mais perigoso atacar um lugar. Mano, sabe o que é foda? Essa daqui, ela teve que se provar muito para ajudar o Prota. Essa aqui só é gostosa. E o Prota falou, ah, tá bom. Tão seguro assim. Somente como o Prota está explicando é que ela entende que a melhor maneira é ter armadilhas para que eles possam garantir a segurança. Só que o melhor cenário é que eles nunca precisam utilizar essas armadilhas. Quando ele olha de novo, o Prota está colocando mais um mecanismo de segurança. Mesmo que tenha um... Ai, o maçarico 3D. Fechaduras digitais. Ele pretende colocar travas mecânicas. Ai, meu amigo. Para garantir que ele possa trancar as portas e ninguém possa abri-las usando o hackeamento. Rapidinho, a porta da entrada estava com 3 vezes mais segurança. Esse tipo de preocupação faz ela ter certeza que ter se juntado a esse cara foi a melhor coisa que ela fez. Com certeza, ela vai ter uma vida muito mais segura aqui do que em qualquer outro lugar lá fora. Mesmo com essas defesas, o Prota pensa que se tivesse alguém com entendimento de internet e rede seria muito bom para garantir a segurança digital da casa. Yang Mi comenta que sua prima Xin Xin era muito boa com redes e essas coisas, mas mesmo antes da tormenta de gelo começar, ela nunca a respondeu e ela não sabe se ela está viva. Zouquer pergunta se Xin Xin estava morando na cidade dela. Outra prima, rapaziada. Outra prima. Olha aí, olha aí. Eu lembro quando foi no começo, me perguntaram, Leozinho, esse anime é um harem? E eu falei, rapaz, até agora não, mas olha aí. Essa garota é prima delas e é um prodígio na informática. Por conta de ser cadeirante, ela passa muito tempo em seu computador e já é muito prestigiada no ramo da informática. O Prota já pergunta como eles podem encontrá-la. Yang Mi diz que ela não deu sinal de vida e nem respondeu aos seus chamados quando iniciou-se a tormenta de neve. O Prota diz que talvez ela seja inteligente demais para querer falar com ela e por isso que ela não respondeu. Ela fica meio braba com isso e o Prota diz, pode ser que todos em suas famílias são gênios, então você é a única que não tem nenhuma formação? Ela fica toda bravinha com o Prota dizendo que ele é malvado. Claro que informação se a pessoa é gostosa, eu já falei já, mano, já falei já. Mas o Prota diz que está tudo bem e ela pelo menos é gás... Esse peito aqui é foda, mano. ...zosa, né, rapaziada? É, muito. O Prota pensa a respeito sobre sua deficiência e pensa se ela seria útil para eles e também será que ela seria... O Prota, rapaz, ela tem pequeno não? Porque se ela não tiver, ela não vai ser útil. Obviamente ela não vai ser útil. O Prota diz que isso é uma pena. Neste instante, eles têm coisas mais importantes para se preocupar. Pelos próximos dias, o Prota passou treinando sua nova habilidade com arco e flecha. Ao que parece, agora ele pode reforçar os seus projetos e atirar em ovos ainda mais distantes. O cara está ganhando poder. Mais poder? Tá bom. Tá bom então. Tá bom então. Com mais precisão. Essa nova habilidade, ele talvez pudesse usar nas próprias armas ou até mesmo em seu próprio corpo. Percebendo que sim, ele talvez... Mano, mano... Esse poder veio de quê? De quê, mano? ...se considere invencível agora. Com pouco uso que ele fez, seu estômago ronca e ele sente fome. Aparentemente, quanto mais poderosa é a habilidade, mais ela consome sua energia. A energia do próprio corpo. Então me pergunto, quanta energia consome o Prota colocar as coisas em outra dimensão, rapaziada? Ele mesmo, enquanto o Komi pensa, se a energia vem de você mesmo, ele que tem um suprimento de comida ilimitado, ele pode usar quanto poder ele quiser. Quanto os outros, se não tiverem comida, não poderão usar seus poderes. Então, de fato, talvez ele seja invencível agora. Enquanto isso, no acampamento de defesa, o chefe do local está preocupado com o desempenho energético da base. A sua secretária chega com os relatórios e informa que também receberam a... Aparece a secretária aqui. ...análise das informações que vazaram recentemente. Segundo ela, várias informações a respeito de um roubo de um supermercado que aconteceu há meses atrás foi relatado, mas entre as mensagens, uma é especial. Ela menciona Zhang Yi como o responsável por roubo de um supermercado. Então ele pede para que ela conte todas as informações que contém nesse relatório a respeito desse Zhang Yi. Entre várias informações, no relatório aponta que o Prota, como supervisor do supermercado, foi responsável pelo roubo do suprimento. Ao ouvir que um mero supervisor jovem... Esse telefone aqui, irmão, ultra realista. ...foi responsável por fazer o planejamento de um roubo que nem mesmo a polícia conseguiu descobrir, ele menospreza e diz que isso não pode ser verdade. Mas por insistência de sua funcionária, ele diz que enviem pessoas para investigar essa tal base de Zhang Yi. Já em outro local, no castelo, onde fica o Otaku que perdeu para o Prota, lá ele chora e amarga derrota para ele. Ele achava que tinha os poderes de Deus, mas infelizmente... Ele acabou de descobrir que ele não é o protagonista da história do mundo. Ele se pergunta se ele seria simplesmente o mero espectador figurante da vida e Zhang Yi seria o verdadeiro protagonista desse mundo, abençoado por Deus. Enquanto ele lamentava, ele recebeu também em seu celular o relatório que foi vazado, onde mencionava que o Prota é responsável pelo roubo de cargas de um supermercado no passado. Isso chamou seu interesse, ele foi pesquisar. Buscando um pouco mais, ele descobriu que o Zhang Yi é associado a um roubo de cargas que aconteceu no passado. Então, pensando em como o Prota o enfrentou e como ele poderia ter usado esses mesmos poderes para poder roubar o armazém, ele deduz que é algo relacionado ao espaço das coisas. Ele pode armazenar coisas num espaço alternativo. Percebendo o quão roubadas tem essas habilidades, ele volta a ficar triste e deita na cama triste por ser tão fraco comparado ao Prota. Conversando com sua esposa, ele se pergunta de novo se o Prota é o protagonista dessa vida e ele seria o vilão que olhou contra ele. Ele tem certeza que absolutamente não consegue vencer o Prota. Ele pensa se não seria melhor ele tentar ser amigo do Prota ao invés de enfrentá-lo. Conhecimento, ele decide avisar os aldeões da vida. Ele corre até o seu avô dizendo que o Prota é muito poderoso, eles não deveriam enfrentá-lo. Ele conta tudo o que sabe de como o Prota é poderoso e consegue anular suas próprias habilidades e tem habilidades ainda mais incríveis, dizendo que eles devem evitar a área do Prota e buscar formas de não enfrentá-lo. O otaku chamado Shun diz que as notícias que vazaram recentemente são sobre o Prota. O supervisor do Walmart que roubou todas as mercadorias, ele tem poder para manter tudo isso sob sua posse. Mas ao contrário de desincentivar o velho, isso deixa ele ainda mais motivado. O garoto com medo diz que eles estão loucos, só que o velho subestima. Diz que ele é apenas um supervisor com o que ele pode fazer contra toda a família Shun. Voltando para a casa do Prota, confortável, ele está tranquilo comendo com suas esposas. Enquanto o Liming dizia alguma coisa, ela escuta um barulho na janela. Ele diz que está tudo bem, ele vai olhar o que é enquanto elas comem. O Prota sai lá fora para verificar o que está chegando. Olhando com seus binóculos, ele percebe que muitas e muitas pessoas estão se aproximando. Ih, vão morrer agora nas armadilhas, né? ...de sua casa. Seu pensamento é, simplesmente, suas armadilhas serão colocadas em práticas. Ele saca seu rifle para poder observar melhor. Enquanto ele observava pelo rifle, as pessoas que se aproximavam chegaram mais perto. E uma delas, sem querer, pisou na primeira armadilha e teve seus pés perfurados. A pessoa que está mais afim dizem, ajudem ele, levam ele para trás. O velho atrás anunciando... Ah, é o velho, é o velho, é ele. ...devem ter armadilhas. Vocês precisam encontrá-las e tomarem cuidado. Enquanto os homens avançam com gravetos buscando as armadilhas, finalmente vão se aproximando da casa do Prota. Com o graveto, eles conseguem rastrear quando existem armadilhas e conseguem avançar sem mais problemas. Um deles pega as armadilhas e quando ele passa por uma linha de granada, uma explosão entre eles deixa todos chocados. Mesmo aqueles que não foram pegos na explosão diretamente, os estilhaços pegaram neles. A explosão causou muita dor com esses ferimentos e eles rolam no chão e mais bombas são ativadas. Após uma série de explosões e correria, muitas pessoas foram pegas nas armadilhas de espinho ou nas explosões. E eles estão com medos agora recuados. O que eles poderiam fazer para conseguir avançar seguramente? Os homens questionam o líder da tribo. O que eles podem fazer? Joga um redemoinho aí. Tem o neto dele. Eles não conseguirão atacar e vencer... Ah, o neto peidou na farofa. ...ser o prota dessa circunstância. Encurralados, eles questionam de por que o neto... O cu ralado? Aí é foda. ...não está aqui, já que ele tem superpoderes. Enquanto isso, o prota observa toda a movimentação pelo seu riff, mas ainda não atirou nenhuma bala. O velho se lembra, seu neto... Nessa ocasião aqui, ele já deveria saber quem é o chefe deles e ter matado, tá ligado? O prota-voniche é burro quando... É burro de vez em quando. ...disse que não poderiam enfrentar o prota e por isso ele também decidiu não vir até aqui. Então, sem escolha, ele diz para todos que eles não poderiam enfrentar uma única pessoa? Ele aponta e dizem que eles estão muito acomodados. As pessoas devem lutar por si mesmas e fazer sacrifícios. Eles devem enfrentar e conseguir roubar aqueles suprimentos infinitos que estarão atrás daquelas armad... Que porra é essa, mano? Isso é uma granada? ...dilhas. É um... É tá. Ah, tá um telescópio, mano. Ele entrega um... Foda, foda, foda. Monó... Não, como é o nome disso? É um telescópio? Um binóculo para um dos homens e diz... Binó... Binóculo é meu... Seu cu. Binóculo é quando é dois. Além de muita comida, observem que vocês vão conseguir se passarem por... Binóculo é assim, assim... É um telescópio, não? Eu esqueci o nome dessa porra. Luneta, mano. A luneta. Perfeito. 9393... 9383938. Você é um gênio. Essas armadilhas. Botar um nome que é bom não bota, né, porra? É o nome do telefone desse corno, mano. Nem fudendo. Ele observando pelo binóculo, ele vê duas bealdades lá dentro. Mesmo vendo a comida e as bealdades, eles dizem que sem o neto dele aqui, eles não poderiam enfrentar o Prota. O velho fica com raiva dizendo que eles são inúteis e dependem do neto dele para tudo. Depois das palavras de motivação do velho dizendo que eles são covardes, eles decidem seguir as suas ordens. Jogam bolas de neve para frente para tentar desabilitar as bombas e revelar também as armadilhas de espinho. Pouco a pouco isso vai dando certo, eles vão se aproximando da casa segura do Prota. E ele ainda observa tudo com suas... Bora, barão! Atira e joga uma granada, como sempre. ...niper na mão. Enquanto isso, vai utilizando seus equipamentos de alta tecnologia para conseguir ver com precisão o que eles estão fazendo. Enquanto os homens avançam, confiantes que agora vai dar certo e não vão... Os caras viram que tem angostos... Mano... Mano... Mas morrer, Zouker pela janela observa. Cabe editar isso aqui de qualquer jeito. ...dó perguntando quantos mais ainda vão morrer até perceber que não são páreas para Zhang e Yi. Enquanto Yang e Mi ficam preocupadas, Zouker fica lamentando. Como eles são fracos e isso é tudo que eles têm... Essa menina era mó legalzinha no começo, né? Tomou pau no cu agora. ...apenas morrer em vão. O Prota percebendo que eles avançaram e é o momento certo, aciona as bombas por controle remoto e explodem todos de uma vez. Essa explosão, ao contrário das granadas, foi em cheio. A maioria deles foi pego na explosão e ficaram em pedaços. Com o olhar sombrio, o Prota diz que eles deveriam ter voltado quando perceberam que haviam armadilhas. Agora que decidiram avançar, ele não lamenta a morte dessas dezenas e dezenas de pessoas. O estrago foi tão grande que até mesmo Zouker que estava empolgado ficou com dó dessas pessoas. E a gimmick não é acostumada ao ver as pessoas em... Eu acho justo, tá ligado? A galera quer invadir minha casa, tem que se fuder. Em pedaços ela corre e começa a agorfar, Zouker até mesmo ela, que já é fria, fica com dó. O Prota observando diz que aqueles que morrem de uma vez só têm sorte, pois aqueles que ficam agonizando devem ser terríveis. Deve doer, hein? Os velhos atrás, observando o que aconteceu, ficam em choque. Alguns dos mais jovens que sobreviveram falam que todos estão mortos, como podem continuar agora? O velho chocado cai de costas dizendo que ele... Aí, ó. Ah, meu neto tinha razão. Ele é um demônio. Esta pessoa é um demônio. E grita em dizer... Por que ela é um demônio e vocês tentaram matar... Mano! Ah, o cara é um demônio. Eu tentei invadir pra comer a comida dele e roubar a mais namorada dele. Esse cara matou todos nós e a gente nem tava errado. Espero a todos que morreram por causa de suas ordens. Esse lamenta até o Prota mesmo escuta. Ele lamentando que ele só queria suprimentos para seu povo. Não era pra isso acontecer. O Prota guarda sua sniper e pega seu rifle que ele vem praticando. Ele vai utilizar suas novas habilidades. Atiram três flechas simultaneamente. Ele usa sua habilidade de reforço e as flechas cravam perfeitamente na cabeça das três pessoas. Headshot e triplo. Logo em seguida, mais e mais flechas são atiradas e todas perfeitamente vão derrubando um a um com um... Que conveniente, mas um poder novo. O Prota é muito bom, né? Tiro diretamente no... Sabe quem é que tá sobrevindo sem usar poder nenhum? Ele mesmo, um homem, a máquina, o deus, xing-xong. Poco. Vendo que todos, exatamente todos estão morrendo, o velho diz que a culpa disso é dele. Por causa de seu comando, todos agora vão morrer. O velho começa a se dar tapa na cara dizendo que ele é o culpado por eliminar a família Shou e fica lá na frente do Prota. Com seu arco e flecha, ele diz que agora é sua vez, velho. Porém, ao contrário de antes, um redemoinho de gelo que ele sabe que é do otaku, defende o velho, impede que ele o acerte de imediato. Sem se preocupar, o Prota agora saca a sua sniper de volta. Com isso, ele pode acertar qualquer coisa à distância. O otaku-chu diz que vai ficar pra trás pra que eles possam fugir. Enquanto ele mantém uma barreira de gelo girando, que nem uma vez... O primo vai morrer, o rapaz aí, o gordinho. As pessoas tentam fugir, levando alguns feridos que talvez estivessem vivos ainda. Nesse caso, o Prota mantém a calma. Diz que a essa distância, ele não vai poder eliminar todos. Então, ele guarda seus suprimentos, tira o colete para fora. Logo, ele diz para as suas mulheres, ele vai voltar em breve. Apenas a guarda. O cara vai atrás. Ai, o cara vai atrás. O cara vai atrás. De repente, um carro de neve vem com o Prota dentro, dirigindo, feito um louco. Ele segue para fora da janela e começa a dar balaço em todo mundo. A família Shu, desesperada, correndo com seus queridos em suas costas, começam a levar balaço pelas costas. Pouco a pouco, todos vão capotando com os tiros do Prota. Até mesmo o Shu quase levou um tiro e foi de vala. Um dos aldeões passou por Shu e pegou para que ele fosse junto no trenão. O Prota, enquanto perseguia de carro, foi aproximando deles novamente. Logo, ele saiu para fora da janela e começou a atirar de novo. O Shu começou a ver... O cara dirigia e atira, o cara é foda, mano. Pessoas morreram mais uma vez e ficam em choque. Mirando com sua arma, o Prota queria saber se Shu defenderia os outros ou defenderia a si mesmo com os seus poderes. O Prota perseguia todos atirando. A cada tiro que ele dava, um caía. Shu percebendo que os corpos que eles estavam carregando para enterrar mais tarde eram um fardo, ele mandou que jogassem para trabalhar o Prota e reduzir o seu peso e eles pudessem fugir mais rápido. Relutante, pois enterrar seus... E que compensação da porra, é o lobo? Nem o lobo, é o lobo que estão puxando esses trenóis. E um cabo de carro. Mortos é uma tradição para eles, eles decidem fazer o que ele está mandando, jogam os corpos para fora. Por mais que atrapalhasse um pouco para que o Prota tivesse que desviar, ele ainda seguia dando tiro, duplo headshot em todo o mundo. Por um instante de desespero, Shu percebe que poderia fazer alguma coisa. Ele usou seu poder dessa vez para rachar o chão no caminho do carro do Prota. E isso faz com que o seu carro fique atolado na neve. Percebendo que o seu carro estava preso, o Prota desceu do carro calmamente e tentou atirar em mais pessoas enquanto eles fugiam. Mas depois percebeu que eles poderiam fugir. Não voltariam agora sabendo que eles são impotentes contra ele. Depois ele desatolou o seu carro, passou entre os corpos e voltou para sua casa, de volta para suas esposas. Em sua casa, enquanto Yang e Mi estavam em choque pelo que aconteceu. As duas já começaram a rir, esse malucar aí, eu tô ligado que ele protege nós, mas ó... Ele é meio doidinho, mano. Vamos ver se sai direitinho aí, senão nós, ó... Tamo fudido. E ele tá fazendo areia de família, né? Duas primas. E ainda vamos chamar a aleijada. Se usou que ele estava tranquila, perguntando o que aconteceu. Ele conseguiu matar aquele que tinha habilidades especiais da última vez? Ele calmo, diz que não. Essa pessoa é muito esperta e astuta. Ele não conseguiu matá-lo, mesmo que tentasse. O gordinho otaku voltou para sua tribo. E lá, com os poucos sobreviventes, o pessoal de sua própria tribo começou a julgá-lo. Pois pela culpa dele não estar no combate, desde o início, ele diz que é culpa dele que todos morreram. Se ele estivesse junto de seu povo, ele teria, não salvo só alguns, mas simplesmente teriam ganhado o ataque e teriam o suprimento. Seu próprio povo está o culpando pelo que aconteceu. A única pessoa que o apoia e diz que ele não é culpado é seu avô. Mas o seu avô vai de vala, rapaziada. E a culpa é do velho. Rapaziada, pelo que aconteceu, Yang me pergunta se o Prota não foi cruel demais. E pelo que acabou de acontecer, ela percebe que mesmo que o mundo volte ao normal, tudo o que aconteceu aqui não pode fazer que as coisas voltem a ser como era antes. O Prota mesmo nem se sente abalado com isso. Fala por que ela está assim. Depois ele fala que vai comer alguma coisa, só que era animada, pergunta o que ele quer comer. Para dar uma zoada, o Prota vai lá e pergunta para Yang Mi se ela está com fome também. Não quer comer um pouquinho de cérebro de gente, não? Rapaziada, fala a vocês. O Prota destruiu tudo o que tinha em seu prédio. Depois que ele eliminou todos os vizinhos, ele simplesmente saiu de lá. Deixou sua casa para trás e deixou o abrigo com o Tio Yu e uma gostosa para que ele possa fazer o que quer fazer. Ele se mudou para um bunker ainda mais poderoso e maior. E lá ele já encontrou um hacker, arregaçou com um hacker. A vizinhança que está ao redor do bunker simplesmente quis atacar o cara e ele eliminou todo mundo também. O Prota, onde quer que ele vá, ele tem que destruir todo mundo porque ele chama muita atenção. Agora comenta e deixa um like se vocês querem que eu traga o próximo vídeo. Essa história do hack aí, viu, bicho meu? Foi a coisa mais sem sentido que eu já vi numa história, pô. Um vídeo com todos os capítulos que tem dessa obra. São mais 100 capítulos inteirinhos para vocês, rapaziada. Deixa um likezada e cuidado com o frio, rapaziada. Mano, que sem sentido da porra. Que sem sentido da porra, mano. Espera a parte 4 aí que um dia sai, né? Meu Deus do céu, mano. Na moral, na moral. Tchau.